Achou o Samuca, Samuel voltou, vem chute pro gol de canhota lá dentro, Soares! Davó recebeu, chamou o Júlio César pra tabela, abriu pro Bidu, bateu pro gol lá dentro! Gol! Vai tentar, Alisson Safira soltou a bomba, a bola fica viva na área, a tentativa do Douglas, bateu prensado o Douglas, mais atrás vem o chute, desvia, não vai pro gol. Você completa aqui, a cobrança foi curta, bola vem por baixo na entrada da Arulia Formiga! Gol! Foi na edição de 2015, chegou no ano que disputou a Série B, frente ao Paissandu. Olha o Xai, bola pelo meio, Rafael Navarro! Gol! Brian manda lá dentro, toque do Norberto, chegou pro Giancarlo! Gol! O Premier da Jogo, assine agora em Premier.Globo! O Gabriel Peck ficou vendido, o Zeca também, o Operário chega! Gol! Só se o jogador foi muito extraordinário, vai você! Pobiou o Vasco, Giancarlo abriu, Ricardo Bueno, cara a cara, deu uma cavadinha, ela vai entrando! Gol! E jogou mesmo, ó, tenta o Renan Gorn, Lucas Siqueira! Gol! Pelo jeito vai ficar pro Marlon. A batida pro gol, a pancada largou o Gorn! Gol! Tinha o Guilherme Romão, prefere o lançamento. Boa bola, dominou o Iure! Gol! Vai pra cobrança Dudu, bola na área, cabeçada! Pesada! Gol! Neto Berola! Neto Berola! Gol! Dez minutos, segundo tempo, Rômulo caprichou, cruzou, Lanário, toque de cabeça! Gol! O Confiança no ataque, bola na linha de fundo, João Paulo por dentro! Marcelinho! Gol! Bola no respeito do Bissoli, porque o Confiança tá chegando outra vez. Bola pro Marcelinho, ganhou o Marcelinho, saiu na cara do gol pra fazer mais um, Confiança! Daniel Penha! Bateu o Salles, vem o passe por dentro, Léo Gabalho na movimentação, chega o Curitiba, vem o chute, teve desvio! Gol! O Salles foi bloqueado, quem sobe nessa bola? Alan Costa tirou! Não consegue sair o Havaí, vem o chute de fora! Gol! Já autorizado pra cobrança! Aí o Edu, ele na bola, pé direito! Gol! Insiste pelo lado esquerdo, Ayrton, tem espaço pra fazer o cruzamento, bom levantamento, agora um toque de cabeça! Gol! O árbitro, a advertência ali pros jogadores, Camilo, na bola, vem a cobrança fechadinha! Gol! Pega a sobra, Ciel vai pra área, tava esperando essa bola, olha a chegada do Sampaio Corrêa na trave! Vem descendo agora o Davó, ele carrega lá do lado direito, marcado, tem quatro jogadores na defesa, passe pra trás, bateu! Gol! O Simão teve que salvar a pátria ali, daqui a pouquinho você, você completa, Red! Vem o Bugri novamente, aí o Bruno Silva, bateu! Tem pressa o Fantasma, ainda o Silva, boa investida na esquerda, cruzamento, Giacalo! Gol! Passe pro Regis, botou boa bola, Bidu, cruzamento, tira o Simão, ela volta! Gol! Gol! Seja sócio campeão! Aí o Davó, brigando por ela, é veloz, Davó, pra esquerdo bateu! No mano a mano, tem a passagem por aqui do Silva, pediu, recebeu, linha de fundo, cruzamento feito, a cabeçada! Defendeu, ainda viva! Gol! Botou o Matheus Souza pra correr, vem o Camisa 7, ele corta pro meio, bom passe, Lucão, ainda ele! Se quiser algo melhor na Série B. E lá vem, o Goiás, olha a bola pro Aleph Manga, cortou, pé direito, disparou! Gol! Ele com o Mery Barreiro, os dois trombaram, olha só, Bruno Mezenga na reposição! Gol! A partir das quatro da tarde, às seis e meia, tem Remo e Brasil. Condição legal, vem o Brusque com perigo, saiu do gol! Gol! Lançamento pro Marco Túlio, Yuri tá na área, Marco Túlio, esperou o Norberto a chance do chute na trave! E o... Na primeira rodada da Série B, Thiago Enes, parte o Remo pro ataque, o tanto ativo de cabeça! Gol! Não foi pênalti, cobrança, Marco Antônio, concentração na paradinha, pé direito, defendeu Wilson, teve o rebate pro gol! Negocia com o Fluminense, a informação que veio do Botafogo já completa, Natália. Vem aí o Ronald, passe pro Varley, rolou pra dentro da área, bola sobrando na segunda, Travichai! Gol! Em todo o Brasil sofre, esfrega as mãos, autorizado, cano, pé direito, parte pra bola, bateu! Gol! Moisés conseguiu o domínio contra ele, tá o Graça, balançou o Moisés pra bater cruzado, viajou na grande área, Camilo, uma trave, voltou o Camilo, a batida pro gol do Renatinho! Gol! Olha o escanteio cobrado, agora do outro lado! Gol! Começa um pouquinho mais atrás, Joseph participando do zagueiro, cruzamento do Cáceres, lá na área, passou pro Ayrton! Gol! Fazer uma boa chance, autoriza o árbitro, Diego, tocou, tocou na barreira! Gol! Pra cruzar a bola do setor que ele tava, né? Deixa eu ver esse lance, Ramon vacilou, olha o Yuri, olha o chance, Lucas França pegou na trave! Gol! Rômulo pra cobrança, o escanteio, o toque de cabeça! Vamos! Gol! Rômulo vai pra cobrança do escanteio, atenção, perna à direita da bola, que viaja pra área, o toque de cabeça no canto! Gol! Eric, Eric pisa na bola, tenta achar espaço pra bater, Jean Patrick, que golaço! Gol! Renato, fazendo o cruzamento, toque de cabeça, Bruno Silva! Gol! Tocou na frente, se manda o Vila Nova, bola pro Cardoso dentro da área, cruzamento, olha o gol! Gol! Vai pra o lance ali, o Eric, entrega a bola pra Jean, Jean no levantamento, bola fechada! Gol! Tem o Romarinho, pega a sobra, olha a abertura, com o Watson, traz por dentro, pé esquerdo, faz o levantamento, João Anderson não chega na bola, olha o Jean Silva! Gol! Pitu, se manda pra jogar o Eric, boa bola pra Jean Carlos, rolou pra ponta esquerda, pra Vinícius! Gol! Vem Guarani, insiste pra esquerda, Bidu, põe a bola curtinha pra Regis, fez a fita, bateu pro gol, desviado! Gol! Haldinei também por lá, mais uma vez Jean Carlos, mais uma vez a bola fechadinha, vem a batida de fora! Gol! Eric, autorizado, partiu Eric! Respirou, parou, bateu! Com muita categoria, esperou! Vamos ver essa chegada agora do Alisson Farias, bom passe, Yuri na cara do gol, perdeu, Alisson! Gol! Alex tocou, disputa por baixo, Álvaro pode pintar cruzamento, Juba, cabeçada! Gol! Deu certo ali o domínio do Reginaldo Lopes, pediu Yuri, é mais uma agora pro Yuri! Vai Yuri, na frente do gol, Yuri! Gol! Antecipação do Leandro Silva, Neto Berola, tem mais uma possibilidade, mandou o cruzamento! Gol! Passa pelo Iago, toca a bola no Reginaldo, pode pintar cruzamento, vem levantamento, cabeçada! Gol! Ainda mais! Ih, Ra, Paul Galarza, meu garoto! Se mandou o Wellington, cruzamento, Ramon desviou lá dentro! Gol! Vai pra bola o Gabriel Peck, escanteio, pela direita, cruzamento do Peck, segunda trave, o toque de cabeça, lá dentro! Gol! A área subiu pra cortar de cabeça, tirar dali o Ícaro, voltou pro Marquinhos Gabriel, jogou pra área, segunda trave, Morato testou, lá dentro! Gol! Começando a jogada, ele tenta o passe interceptado, e não olhou, procurou, rolou pro chute! Gol! Pela direita, Apodi com a bola dominada, aberto pela direita, ele tem o Diego, recebeu a bola, fez o cruzamento lá do outro lado, escorou com o peito! Gol! Estênio tenta encarar a marcação do Apodi, botou na frente, Felipe Augusto, cruzou, Bruno José, escorou, Marcinho! Gol! Partilheiro da equipe do Brusque, com três gols aí, a moversa, a chegada perigosa, o toquezinho, e o gol! Gol! O comandante da equipe do Brusque, vai partir pra cobrança, Gabriel Talhari, bateu de pé direito, gol! A jogada foi uma bola que o Valdívia simplesmente não quis disputar. Tem mais a vai, olha a chegada! Gol! A campanha vacina já. Bola lá na frente, vem chegando pelo lado esquerdo, parte pro ataque, o Botafogo no cantinho! Vai receber essa bola, o Ronald tem o Navarro livre ali no meio, parte pro ataque, o Botafogo, Rafael Navarro invadiu a grande área de direita! Pisa na grande área, olha a bola no meio pro Pedro Castro! Gol! Ele desce, vamos ver quem dá o combate, levanta a cabeça, o cruzamento, o segundo pau, o Gabalho! Gol! Já autorizado, Safira, Wilson, Safira, bateu! Gol! Impressionante, Rodrigo Pimpão, bom toque pro Fábio Alemão, chega o operário, partiu o cruzamento, a bola vai sobrar com o Tomás Pastos, ele chuta, tem desvio e é escanteio! Do Índio, jogando com o Tony, daí na esquerda pro Bidu, já olhou pra área, Bidu, bateu, cruzado! Gol! Esse é o Norberto, Gabriel, jogou no miolo, Silvinho, saiu! É o primeiro do CSA na série de... Não quer isso, hein, Haldinei! Calcanhar pro Chiesa, Chiesa no lançamento pro Vinícius! Vinícius, passou o Jean, Vinícius puxou pro meio, bateu o Vinícius! Gol! Jean Carlos, o Brian ainda tem pique pra chegar ali, ó! Ganhou a bola! Brian na área, batida do Brian! Gol! Vamos ver o que acontece, os dois zagueiros por lá! Fica fechadinho o Confiança, vem o levantamento, desvio! O último a tocar na bola é o zagueiro do Confiança! Novamente, o Confiança com o Daniel! É a cobrança fechada, o desvio do Álvaro, salva o Matheus! A bola ainda fica na área, a chance do empate! Gol! Aí saiu durante o campeonato, Paulista pra assumir o Goiás! Vem o cruzamento, a bola pro gol do Caio! Gol! Até tem um empurrozinho ali do Gandula! Vem bola na área, na direção do Jefferson, tá de costas pro gol! Arrumou pro Lucas! Na trave! São quatro jogadores do Operário na área, ele faz o cruzamento! Chegou no Thomas Bastos, ele ajeita, chuta! O toque! Gol! Cruzamento na área! Trabalhando o Renato, passe atrás! Wesley! Manda lá dentro! Vinícius de cabeça no meio, Getúlio! Gol! Edilson, cruzamento na área, buscando o Getúlio! Passou pro todo mundo, sobrou o Getúlio! A bola tá entrando! Gol! Isso aí, né? Vini Locatelli também tomou. Também, é. Tá certo. A bola tá lá com o Bruno José, entrou na área, vai bater cruzado! Gol! Gol! Varley, opção de passe no lado direito. Chay na cobrança. Bola dentro da área, o toque de cabeça! Gol! Preocupação do Douglas Borges. Ricardo na cobrança. Bola viajando, tentativa do toque de cabeça! Gol! Vamos ver o Botafogo agora, na entrada da área, Marco Antônio. Passou pela marcação no meio, Oyama! Gol! De novo o Luiz Henrique, prepara o cruzamento. Chega, chega! Tenta afastar, agora o Botafogo vem chute pro gol. Defendeu o Douglas, voltou! Gol! Atenção, a grande chance pra fazer o primeiro com ele, com o Edu. Limpou, Edu! Aí, levantamento do Elvis. Manga, fez o corte, ele bate cruzado, a chance do gol! Gol! Gabriel Terra tentando armar a jogada, botando a bola pro lado aqui com o Arthur. Ele descolou, cruzamento, a chance do empate! Gol! Gol! Botou na frente, Ramon dominou, esticou pra dentro da grande área. Aí, o Ramon, cruzamento, rasteira, a chance! Gol! De pé na direita, bola levantada, Gun afasta o perigo de cabeça. A sobra ainda é do Vasco pro Cano, de cabeça no cantinho! Frente, vai pintar um ataque direto do Vasco da Gama. Tem o Germancano por ali, ele recebe, tentou abrir na direita, ela sobra, vai pintar o segundo! Gol! O marcado por dois, passa no meio dos dois. Léo Jabá tá com tudo hoje, invadiu a grande área, olha o cruzamento pro Galarza. Deixou pro Marquinhos, Gabriel! Agora ele tenta sair, avançar aproveitando todo esse espaço. Saiu o Carlão, tocou pro Regis, bateu! Gol! É o Thomas Bastos pra cobrança, o toque de cabeça no travessão! A bola viva, viva lá dentro ainda, o toque de bicicleta! Gol! Atenção, é Bruno José! Tenta limpar, tenta achar o espaço, achou Bruno José, bateu cruzado! Olha a sobra! Gol! Thomas Bastos, de já uma Silva, cabe o arremate! O Jesse está pensando em mudar a equipe pro segundo tempo. Perfeito, bola cruzada, olha o toque de cabeça! Gol! O zagueirão Marcelo, segue o Wallace, olha o Wallace, é centroavante o Wallace! Tenta o passe no meio, bate o rebate, olha a sobra! Gol! Entra a progressão ali pela direita, aparece o Cedric, bom visual do Cedric, fatiou! Não achou nada, olha a sobra! Olha o contra-golpe, o Leão quer matar o jogo, tabelinha, precisa, o Samuel pediu, foi sozinho, bateu! Gol! Vai pra cobrança o Neto, partiu, bateu! Gol! Forçou em cima do Bruno Senna. Cobrança já feita, Luiz Gustavo, olhou, levantamento, olha a sobra do Paio! Gol! Acionando na esquerda, Eloir, já olhou pra área, o Gui Campana pediu, é bola pra ele! Olha o desvio, o Ciel! Gol! Ele domina, volta no Nirlê, olha o perigo! Bola recuperada, cruzamento, o Ciel! Gol! Vai pro lançamento, buscando a jogada com o Vagninho, encara a marcação do Alisson Maia, Vagninho, passe no meio, chute pro gol! Gol! Vai lá o Jancaros pra fazer a cobrança, Dias Canteio! Os zagueiros vão lá, o Camutanga é grandão! Gol! Rafael Moura ficou com ela, olha o Rimei, tocou, bola pro Diego, arrumou a chance do gol! Gol! Alex Alves escolhido por unanimidade, quando você tá vendo a imagem do cartão amarelo, olha a chegada do Náutico, vai fazer o terceiro! Gol! Vamos ver quem pega essa, hein? O Arthur já autoriza! Lá vai o Gabriel, correu, bateu com o pé direito! Gol! Agora de momento, autorizado pela arbitragem, vai pra bola Júnior, Dutra, bateu Dutra! Gol! O Surinã tá instruindo seus jogadores a não deixar. E o Edu fez o cruzamento, Luiz Gustavo, Taliari, não tem impedimento, pintou o Alagoano, salva! Autorizado. Daniel fez a cobrança, fechada no primeiro pau, vai voltar pra ele a bola ainda. Ele dispara pra grande, e aí o toque de cabeça! Olha a distância ali, ó. Tá esquerdo na bola, que perigo! Luan Dias, passe atrás de novo, Elvis, no meio da confusão, a bola volta a podia ir pro gol, na trave e a gol! Um balaço a queimar roupa! Vencendo o jogo, vai se reencontrando com as vitórias no campeonato brasileiro da Série B, recuperação do Goiás, Bruno Mezenga na entrada da área, Bruno! Gol! O Goiás querendo o terceiro aos 16 minutos do segundo tempo, bola fechada, saiu o Gledson, toque de cabeça, gol! Inícios em Goiânia! Interceptado. Rodrigo Andrade, pelo alto um bolão, Andrigo olhou, bateu cruzado, Vinícius! Olha o passe do Rafinha, que bolão lá na frente, cruzamento! Gol! Olha o Igor! Diego! Diego na bola, Matheus no gol, Diego Torres, vem pra bola o argentino, pé esquerdo, Diego bateu! Abra o placar pro CRB, Lucas Santos, bota pra área, cabeçada, tá vivo ainda, bateu! Oferecendo o gol pra filhota que faz a liberdade! O Ramon, ela fica pipocando na área, olha o CRB, tá chegando, Eric bateu direto, resbalou! Arremate de fora da área, o campo escorregadinho, a bola... Auxiliar técnico, Ricardo Luz, pelo alto, cabeçada no travessão! Aí tocou mais atrás, Marquinhos Gabriel, levou pro pé direito, bateu, espirada a bola! Brincou o Bruno, tocou pro Morato! É brincadeira não, lá vem cobrança de escanteio, vai lá o Marcinho, aí o Marcinho, o desvio de cabeça de novo! Chegou o Felipe, fez o domínio, tome cruzamento, passa pelo sobe, sobrou, que bomba do Matheus! Gol! Olha o Rafael Navarro, tentou quase que pintou um drible, hein? Ele chega na frente, na raça, rolou a bola pro lado, olha a chance do Botafogo do primeiro no gol! Gol! Aí essas bolas rifadas, acabou que deu certo, hein? Olha a boa chance, Rafael Navarro, botou na frente, olha a chance do Botafogo! Gol! Edilson joga pra área, corte do Frazan, parcial, voltou pro Jonathan, preparou, Jonathan bateu! Gol! Esse canteio cobrado de perna direita na primeira trave, tentativa de cabeça, Fabrício! Levantada, chega a primeira zaga, essa bola ia ficar nas mãos do goleiro, chegou o primeiro zagueiro afastando o perigo, ela vai sobrar, o chute cruzado, tá no fundo da rede da Lua! Gol! Henrique, abre bem essa bola aqui do lado esquerdo, Robinho, vem cruzamento, no meio, Henrique! Gol! O Renanzinho faz o passe lá na esquerda, vem cruzamento, bola fechada, Leão! Gol! Faz o passe, tentativa da interceptação, de Alma Silva, tudo isso valendo, cavadinha, Felipe Garcia, bomba pra defesa do Rafael! Bola levantada na área, vai passando na trave! A chance de sair o zero do placar, correu pra bola, Daniel Costa, bateu! Gol! Tá, que o time respondeu, mexeu no meio campo, respondeu também, eu acho! E lançamento, a bola chegou lá na frente, Zé Mário tenta o cruzamento, tá pintando um gol! Finaliza, chega a tocar na bola... Fazendo as vezes de lateral, esse é o Pablo, toque do Dinê de cabeça! Gol! Agora vem o Luiz Henrique, a resposta imediata do Tubarão, jogada individual, Luiz Henrique faz o passe, Adenilson! Gol! Os caras preparados aí pra cobrança, vamos ver, a parada é pelo alto, no desvio! Gol! Deixa o Carlos cara a cara. E já tá adiantado o Renan aqui do lado esquerdo, a bola vem pro G2, recebeu, bateu, cruzado! Gol! Daqui a pouco o Juan confirma pra gente no lugar de quem que ele entrou, bola levantada pra segunda trave, subiu o Vinícius, a bola na sobra! Gol! É o camisa 11 da equipe do Cruzeiro colocado para a cobrança, Marcinho bateu na bola, o toque de cabeça! Gol! Cáceres da marcação, Gabriel tenta achar o espaço, consegue fazer o cruzamento, o toque de cabeça! Gol! Conseguiu fazer o corte, o Gabriel recuperou aqui pelo lado esquerdo, e agora é o Yuri que recupera a posse de bola e faz o cruzamento! Gol! Bola mais à frente pro Morato, ela vai sobrando na direita, tenta chegar nela, o Marquinhos Gabriel consegue, bola pro Morato dentro da grande área, o chute pro meio, o cano! Nessa série B nesse jogo de hoje, o Morato tem dois gols, já saiu, tá no banco de reservas, olha o Brusque chegando pelo lado direito, o toque, o cruzamento! Já autorizou o árbitro, falta, batida lá pra dentro da grande área, tentativa de cabeça do Leandro Castanho no cantinho! Pedindo posição de impedimento, de novo pra você conferir! Aí o Pedro pede, vamos ver a progressão do Cássio, ele volta com o Arthur de fora! Tenta um empate aí o Fantasma ainda no primeiro tempo, Alex Silva, o passe é bom, olha o toque! Bueno! O Cardoso armando o contra-ataque, olha o passe, a condição é legal, dominou, pintou, Alisson, bate! Com o Guilherme Biro, deu um tapa na bola, olha a movimentação do Robinho, Robinho, vai passar o Guilherme Biro, ele prendeu, fez o levantamento, a bola na área, quem toca de cabeça! É a chance da Bolívia, querida, é a chance do Paio, partiu o Jefinho! Um erro do Remo, né, numa jogada boba, jogada... Com balão e tudo, lançamento no Romarinho, ele parte, livre, livre, o campo é dele, Romarinho! O Eric tá pedindo livre, ele viu, tocou, deixa a bola passar pra Hereda, Hereda, devolução, Eric na perna esquerda, puxa ali pro meio, batida do Eric! Mandou um passe ali, muito aberto, mas chegou na bola, Nicolás Careca, ele dá um passe, Romão, pintou o cruzamento, a finalização! Hum, vem contra-ataque na ponte, da UAM, invadiu a área, fez o passe, Moisés! Hum, foi bem agora o Cajá, que não é mais criança não, roubou legal essa bola da Edinei, vem o CSA, Cajá, cruzamento, Dona Torre! Gol! No esquema tático não muda nada. Rodrigão, recebeu, encarou, fez o passe! Gol! É, tá de olho aí, tá de olho, Edu, a cabeçada! Gol! Resala, Bruno Silva, Tales, todo mundo por ali querendo bola na área, Bruno Sávio, gol! Jogo, o Bruno Sávio, 1,81m! Vem o Marcinho cobrando com efeito, desvio! Gol! O zagueiro subiu, o Léo Santos tentou de cabeça... Cobrança do Marcinho de novo no alto, o toque de cabeça, Léo Santos! Gol! Tenta se mandar pela esquerda, parou, segurou, Regis, pelo meio, tocou com o Bruno Sávio, vai arriscar ali também, a bola desvia! Gol! Marcação forte do Tales em cima dele, vem a cobrança no alto, o toque de cabeça! Gol! Regis, no meio, com o Davó, com o Regis, que jogada, hein? Regis entrou na área, tocou por cima, golaço! Gol! Se pegar na ponta direita, o Apodi vai dando aquela condição, se adiantando, mas a rabiscada é pelo meio, na batida, na trave! Tem sobra, pro gol! Gol! Edilson já acionando o Jonathan, ele domina, olha, passou no meio de dois, Jonathan, ganhou no corpo, tá valendo de bico! Combate dado pelo Marcondes, voltou no Edilson, olha o três dedos do Edilson, bonito! Mais atrás ali o Douglas, Freitas, dominou de longe, golaço, Freitas! Ricardinho e Lozete vão dar o recado, olha o Copete aí, partindo com ela dominada, o cruzamento pra trás, Valdívia! O Salles, que participa pouco, né, quando o time tem a bola. E aí o Léo Gamalho, de frente pro gol, Léo Gamalho! Desviou no Kevin, mas... Deu sorte no chute, mas na movimentação teve mérito. E aqui o Thiago Miranda, dominando a bola, resposta do Remo, vem cruzamento, toque de cabeça! Guilherme, até ameaçou que ia chutar! Cruzamento fechado, de cabeça! Fechado! E a bola! Vai brigar por ela, Paiva, tocou de cabeça, a chance do Náutico! Gol! Fica com ela o Náutico. Faz o lançamento pro Paiva, agora chega em boa condição o Paiva na área, arrumou, ajeitou, limpou, bateu pro gol! Gol! Tocou na frente, deu um tapa bonito, vai ganhar na velocidade, invadiu a área, Vinícius! Jean Carlos pediu do outro lado, ajeitou o Vinícius, bateu pro gol! Gol! O campo agora começa a ficar pesado com a chuva, já no segundo tempo. Mais uma chance pro Náutico, saiu cara a cara, Paiva! Gol! Vai chegar, vai se juntar aqui com a gente. E sobrou pro Náutico, Iago Dias tem a chance do quinto gol, cavadinha por cima do goleiro! Gol! Dois jogadores do Confiança caído, Gabriel Peck, rolou pelo meio, Marquinhos Gabriel, MT, 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 MT! Gol! Autorizado o argentino, vai pra bola Diego, lentamente Diego Torres, vai pra cobrança, vai pro CRB Diego Torres! Gol! Atenção, é Marcinho, é Marcinho, é Marcinho, a bola passa muito perto do travesseiro. Mais uma, lançamento, bola pra trás, Pimentinha. Tirou do Luiz Henrique, cruzamento, Jean, encostou, Jefinho! Gol! O jogo segue, a bola do Copete invadiu a área, tocou mais atrás pro Lourenço, pelo drible, Lourenço bateu, golaço! Bola passou, chegou lá na frente. Tentativa do Felipe Ferreira, voltou no Varley, suspendeu na área! Marco Antônio, olha só o lance. Entre Vila Nova e Ponte Preta, tem o domínio do Rodrigão, já mandou o passe, chegou no Richard, foi pra batida, Richard! Lá vai o Regis na cobrança, parte o Regis, bateu! Gol! Três em volta dele, achou bem o Diogo Matheus, pintou o chute, tocou Bruno Sávio, devolveu na frente, Diogo! Gol! Gol! Rodrigo Andrade tocando no Regis, joga pelo meio, Júlio César ajeitou, Regis na entrada da área, desviou! Gol! Ele voltou a ter boas atuações, tá difícil, o pessoal tá animado, olha aí o ataque. Pois é, ó o Edu de longe! A direita, um bolão pra descida do Diogo Matheus, olhou pra área, levantamento, Bruno Sávio! Felipe Augusto lutou pela bola, aí o Thiago, são três do Cruzeiro no ataque, Thiago tentou entrar na área pra bater de canhota, a bola desviou no meio do caminho. Nas costas do Edilson, Camilo domina, vem cruzamento, bora no segundo, pau pro Richard, pra fora! Felipe Ferreira, levou pro meio, pode arriscar, pé esquerdo, bola venenosa, tem rebote, Rafael Navarro tocou pro meio, de novo o Diogo Silva, vem novamente, bateu pensado! Aí a primeira participação do Renan Bressan. Piada de bola mais à frente, saiu, olha o toque de primeira! Gol! Bem pra cobrança, faz o levantamento, bola longa, olha o toque de cabeça! Tava livre, tava livre, tava livre! Aí vem a bola pra área. De cabeça do Neto! Gol! Rodrigo Andrade, bom passe pro Regis, quebrando a linha de defesa do Londrina, que bolão! Bruno Sávio, cara a cara, bateu pro gol! Gol! Deu uma desacelerada, esperando a aproximação. Solta a bola aqui no corredor direito pro Léo Matos, que vem no apoio. Aquela pedalada, aquela graça, puxa pra canhota, boa, a bola no cano! Tem um Giovani também ali, foi lá na bola, voltou, se posicionou, autorizada a cobrança, Jean Carlos tentou por baixo da barreira, de novo Jean Carlos! Ainda o Kevin, vai pra cima na marcação, fez a abertura, Gabriel Terra, tem liberdade, tem liberdade, o cruzamento vem fechadinho! Gol! Do volante Bruno Matias. Toma as bastos, domina, faz o levantamento, a bola na área, tentou o toque, reclama, a bola ficou pipocando! Gol! Fez a cobrança de lado, Lucas Mendes, olhou pra área, vem o cruzamento, vem o levantamento, passou pelo Chubac no olho e desviou de cabeça! Gol! Vai aparecer lá com ele o Marcelinho, vem cruzamento, a bola foi passando, o toque de cabeça! Gol! Matada no peito do Bruno, Cedric, conseguiu levar na dividida, com o Pablo, ele bate! Gol! Agora a preocupação é pra defesa do Brusque, falta sendo levantada pra dentro, dar o toque de cabeça! Lucão! Gol! Gol! Bola chegando do lado esquerdo, o Marco Túlio, encarou, veio pra dentro, tentou cortar, vem bola, no toque, no toque! Gol! Olha o testor impedido pro time voltar, olhou, vai pra ajeitar, tentou, dali mesmo o Bruno, inverteu, colocou, vem a batida, espalma o goleiro, golaço! Gol! Jogando a bola, vem pro lado direito o Bruno, olhou pra dentro da área, tentou cruzar, chance do domínio, bateu o Edu! Gol! O compasso, ele é muito bom jogador. É, e a bola vai chegando dentro da área, Thiago Alagona, bateu! Gol! Partiu o Xay, com o pé no pé! Gol! Giovani serve na direita para o Bruno José, tá na área o Bruno, vai pra linha de fundo, morando, pedindo cruzamento, Gilson, contra! Gol! Aí o Diego, traz pelo meio, vira o jogo na ponta direita, a bola é boa, recebe o Daniel Bordes, vai pro cruzamento, na cara do gol ficou Xay! Gol! Autorizada a cobrança, Marcelo Moreno, com o pé no pé, defendeu, voltou o Moreno, tocou, gol! E aí recebendo o Marcinho, tentou no meio pro Wellington, nem saiu o Diego Moreno, voltou no Marcelo Moreno, gol! Xay, autorizado para a cobrança do Pênalti, partiu Xay, com o pé no pé, gol! Camilo, olha a bola pro André, a batida pro gol, pegou, olha a sobra! Gol! Ponte na frente, 1x0! Levantamento fechado! Gol! Tem lançamento, bola no meio, dividida, Cássio bateu, espalma, Matheus Nogueira! Valdívia! Uma bola lá pro Diego Renan, vem avançando o Havaí, dentro da área, o toque pro meio, chegou, bateu no Serrato! Gol! Se converteu em gol, mas, por esse número, mostra como, olha aí! Olha o chute no canto! Gol! Mas vai colecionando seu terceiro empate seguido, Serrato, tem tempo ainda! Getúlio, trouxe pra perna esquerda, bateu no canto! Gol! Eles não se entendem muito! Não se deram boa noite hoje, não! Regis, mete essa bola pra dentro da área! A BMT, acredita, bate pro gol, BMT, Wilson, olha o rebote, o cruzamento, cano! Gol! A bola vem, pro Rafinha, Gamalho espera o cruzamento, cruzamento, Gamalho! Vanderlei! Gol! Botou na frente, Djalma Silva, conseguiu fazer o cruzamento, o toque pra trás, atenção, olha o gol do Operário! E ele ficou com ela, bateu pro gol, chegou no Leandrinho, pode abrir no Djalma, foi o que fez! Djalma Silva cruzou do outro lado, atenção, olha o gol! Se posiciona a Denilson em posição é legal, ele pisa na bola, volta no Luiz Henrique, sai o cruzamento, toque de cabeça! Mota no centro do gol, já autorizado pra cobrança o Dinei, oito minutos e meio, Dinei pé direito! Na rebatida, a bola ainda é do Vitória, pra velocidade, pra velocidade do David, já olhou a posição do Bota, bateu no cantinho! 17 minutos e meio, já autorizado o Ciel, Ronaldo no centro do gol! Toma pouca distância, Ciel pé direito! No centro do gol, Ronaldo! Já autorizado o Ciel, Ciel pé direito! Gol! Olha só, aperta o Goiás, recupera a tentativa de fora! Gol! Tentou a ligação, a bola longa lado à direita, acelera o Bruno Alves, tem o Thiago Alagoano no meio, que bombeira! Tapa mais à frente, fez o domínio, olhou lá pra dentro da grande área, devolveu pro Alas e o toque atrás, Felipe Gedo! Especiais, além de um programa totalmente dedicado aos jogos, esse canteio cobrado, vai passando por todo mundo no fundo da merda! Só que lá no meio... Um contra-ataque que pode ser bom pro Guarani, Regis passa, bola rolada pra ele, invadiu o Bária, pintou o goleiro, pintou o gol! Gol! Tá brigando o Regis, e olha só, boa chance, hein? Davó partiu livre, vai ficar frente a frente, pintou o segundo, saiu o Rafael Davó, bateu! Gol! E o calcanhar ajeitou, vem o cruzamento do Bidu, olha o toque do Pablo! Gol! Lançamento longo, tentou o Davó, girou, escapou a bola, olha o passe lá na ponta, Alan Vitor invadiu, pintou o quarto! Gol! Bidu voltou pro Kaique Sá, procura a linha de fundo, levou na grande área, Kaique Sá protegeu, e o Tadinho bateu! Gol! Vem a cobrança, o árbitro autorizou, partiu a bomba! Gol! Robinho, levantou, vem o desvio! Gol! Bola não saiu não, se é o Arrubão, vem a bomba! Gol! Léo Gamalho, autorizado, olha pra bola, corre pra ela, devagarinho, pé direito, bateu! Pro coxa! Vai autorizar o árbitro, respira fundo o Jefinho, vai correr pra bola de pé direito, bateu o Jefinho! Gol! Jefinho! Mais uma notícia! Gol! Recuperação com o Apodi, ele bota na frente, o Goiás tem mais gente do que o Londrina, olha o chute de longe! Pegou o César! Desenha do Copete, vai avançando, Jean Vitor vai recuando, Copete, Serrato, bateu de fora! Gol! Renato tá do outro lado, defesa do Cruzeiro tá toda desarrumada, Getúlio entrou na área, Renato! Gol! Dando trabalho pro Norberto, o Norberto vai atrás! Gol! Gol! A esperança do torcedor Ponte Pretano! Dauan, no centro do gol Vinícius, ele partiu, aquela paradinha, olhou, bateu o pé direito! Gol! Perda do gol! 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 Bota aqui pra correr o Reinaldo, tá no mano a mano, Reinaldo vai pra cima do Renier, Reinaldo na perna direita! Gol! Jean Carlos pra bola, a Mutanga na segunda trave, Vinícius na primeira, olha o Vinícius! Gol! Gol! O Salles domina, passou o Léo Jabá, Salles tentou a jogada linda pro Morato, bateu! Gol! Toma o fute, graças! Toma o fute! Não consegue abrir lá na esquerda, vem o cruzamento do Romão, a bola passa, chegou no Torres, ajeitou pro chute, cruzado! Gol! Tocou na esquerda, a chegada é boa do CRB, dentro da área, cruzamento rasteirinho, sobrou! Gol! Vamos ver a tentativa do Vila Nova no ataque, cruzamento fechado, desvio do Alan Grafite! Gol! Já autorizado! Aí o Elvis, pé direito, coloca na área, a bola sobra, olha a chance! Gol! E a pinta saiu da marcação, já acelera o jogo com o Aleph Manga, vai chegando o Goiás, Aleph Manga, traz por dentro, dá pra bater pé direito! Gol! Tiago Enes, aqui pelo lado direito, que bolão pra ele, ao lado da área, fez o cruzamento, olha que golaço! Gol! Toca a bola no Davó, Davó ali, tá na área, entrega de lado, Regis vem, cruzamento, a bola vai na trave! Grande lance no ataque do Vitória, Cedric quase marca, vem de longe, Pablo disparou, golaço! Gol! Aí o zagueirão, ó, levantamento do Celsinho, de cabeça, que defesa espetacular! Aí a aglomeração na grande área do Vila Nova, Diego Matias, bola aberta, segunda trave, sai o mal goleiro! O Brusque pede o gol, bandeira com a firma! Gol! Aí recebe o cano, bateu o Felipe, caiu, dá pra bater em gol, pé direito! Perfeito! Teve rebote, tem rebote, olha o Marquinhos, Gabriel! Gol! Chegou no Bruno Mota, a bola esticada pro Gabriel, pro Gabriel, pro Gabriel, pro Gabriel, tem a chance, tocou por cobertura! Gol! Silas na bola, Silas na bola, pé esquerdo, a bola vem, rasteirinha, Vanderlei, tem rebote, Hernandes! Gol! Passou e passou muito bem o Zeca, na linha de fundo, veio o cruzamento, pela bola alçada, Gabriel, Gabriel subiu, quem subiu? Daniel Amorim! Gol! Pintou o lançamento, o Alex Alves saiu do gol, olha a bobeada! Gol! Rafinha tem possibilidade do chute, faz o passe, chega na bola Vinícius, Vinícius pro Giancarlos, a batida pro gol! Gol! Lanço de perigo pro Náutico, vai o Giancarlos, a batida direto! Gol! Marcação, olha a bola pro Robinho, tá de frente ali na meia-lua, levantou pro Léo Gamalho, amaciou no peito, invadiu o área, olha a chance pitando, lindo lance, boa fita, olha o gol de Igor Faixão! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Um tocando lá na ponta pro Reginaldo, vem cruzamento, bola rasteira, Nicolas Careca girou, bateu! Gol! Tenta jogando com dois, botar o chorão por dentro. E olha-se a saída, a bola se ofereceu pro Copete, 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 Copete! Gol! Se a barreira pular, GG, vai na batida GG, golaço! A ponte tenta encurralar o Goiás, aí o Moisés, rolou, boa chegada, Rafael Santos, olha o cruzamento, olha o gol! 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 Zero! Para o Goiás, olha o cruzamento do Arthur, lançamento lá pra grande, olha a chance do empate! Gol! Camilo concentra-se, respira fundo, Tadeu embaixo das traves. Momento importante do Moisés, no Carelli, lá vai Camilo de pé direito, bateu! Sobrou bem, cobrou bonito, vai caprichar, dominou, levantou a cabeça, ela vem desviada, Nierley não tira, olha a sobra, Romildo! Gol! O Lucas cruzou, a bola chegou, atenção, sobe, ziscorou com o Thiago, pode botar mais atrás, foi o que fez, Rômulo na trave! É uma homenagem ao Rio Catubaribe, eu já explico. Vem o Vinícius, vem pelo lado esquerdo, tem dois na marcação, faz o passe, a batida do Queza! Gol! Vem o levantamento, o segundo pau, olha a mão! Gol! Quem sabe, sabe, né? Hernandes faz a jogada, levanta, vem a cabeçada! Gol! Eduardo vai pra bola, pode conseguir o empate e o vitória, vai pra bola, Eduardo! O que que é isso? Gol! Marco Tullio devolve no Gabriel, puxa na perna direita, faz o levantamento na segunda trave, Yuri de cabeça pro meio! Gol! Tem o Tite também, zagueiro, olha só a tentativa com o Marquinhos Gabriel! Gol! Autorizado, vai pra bola, Hermann Cano! Caralho! Fazendo esses dois a zero e vem, bola na área pro Cano, desvio, gol contra! Gol! Se despedindo aí o da vó, vamos ver a bola que vem na área, Lucão! Gol! Galarça limpou a jogada, meteu lá na frente, a chegada é boa! Vem chegando o Jabá pra tocar na saída do goleiro! Gol! Saiu o lançamento, olha que bolão, hein? Ricardo Bueno, Ricardo Bueno! Gol! Conseguiu tomar a bola, legal, legal! Neto, bota na frente o Neto, bate! Gol! Olha a tentativa da resposta, o Brasil não aproveitou pra fazer o segundo, veio o Júnior! Que golaço! O Bolsonaro, o Rícolas careca, tá aí o 9 brigando por ela, deixou o dele no último jogo. Veio o CRB, boa roubada, batida pro gol! Gol! Wesley na bola! Vem ele, Wesley contra a Mota, Wesley, bateu! Tá no gol o Diogo, cinco homens na barreira, Ciel bateu direto! Gol! Marcação alta, aí o Claudinei, valeu o aperto, valeu a pressão do Sampaio. Ferreira bateu! Gol! Com o Claudinei, daqui a pouquinho o Ricardo Gonzalez completa. Bom passe dentro da área, vamos ver essa chegada do CRB, batida! Tá na bola e tá na sombra aqui, ó. Bom levantamento, bola perigosa, sobrou pra quem? Gol! E viu ali o Biro, tentou o Robinho, a bola sobra, Vagninho com possibilidade do chute, ele arruma pra trás, vem a batida pro gol, na trave a sobra! Executou, mas essa ausência do jogador, olha só. Olha, chegaram mais uma vez do Coxa! Gol! Tenta a bola no Paiva, ela terminou ficando no Paiva, Henrique de cabeça, Paiva vai pra disputa, arrumou, Matheus Carvalho! Gol! Igor, toca a bola de lado ali, e vem cruzamento do Paixão, a cabeçada! Gol! Pressiona e toma, com Bruno José, lá pelo lado direito, Bruno José, dentro da área, ele observa, faz o cruzamento! Gol! Concentrado, é ele quem vai pra cobrança, Celsinho mandou a bola pra agrandear, o toque de cabeça pra baixo! Gol! Ainda Felipe, botou na frente, Douglas Santos na cara do gol, tocou pra fazer! Gol! Marcondes está na marcação, Moreno no comando do ataque, Bruno José também dentro da área, é pra ele, Bruno José! Moreno, Moreno, Moreno! Gol! O cruzamento vem pra área, subiu, pra tirar de cabeça, afastou Ronaldo Alves, olha o rebote, Dudu, a pancada aqui, golaço! Solta a bola pro Alisson, vai partir o contra-ataque, esticou pro Renan, botou no peito, botou na frente, partiu pra área, tá adiantado o goleiro, vai pintar mais um golaço! Parte então o Vila, olha só, são quatro contra três, bom contra-ataque, Arthur Rezende mandou de longe, olha o rebote, a chance pro Renan Mota, bateu no cantinho! Vai partindo ali pelo meio, vai escapando, também o Cleiton, bola esticada pra ele, voltou, ficou com o William Formiga, invadiu a área, tocou pro Cleiton, pintou o quarto gol, olha a chance! Vem Campinas aos 50, bola esticada aqui na ponta, recolhe o Alain Vitor, levou o pé direito, bonito! Vem partindo, Igor Catatau, cara a cara, bateu o Gledson! Caminha com a bola abertinho, botou e botou bem aqui na esquerda, Zemari, ficou caído o jogador do Brasil, saiu o cruzamento pra grande área, o toque de cabeça! Jean Silva! Gol! É Ciel pra cobrança, é Ciel pra cobrança, Ciel! Camisa 99! Gabriel Pierini fez o cruzamento, Fabrício, olha a chance! Gol! Vem o Botafogo buscando o primeiro ataque, com o Guilherme Santos, pelo lado esquerdo, Diego Gonçalves, Guilherme Santos, o cruzamento pro Xai! Gol! O Botafogo desviou no MT, conseguiu o passe pro Oyama, tem o Diego Gonçalves sozinho lá no meio, Diego recebe, domina! Gol! Pode sair na frente a equipe do Brusque, Thiago Alagoano contra Rafael Santos, Thiago na batida! Gol! Bateu essa bola! Ih, rapaz! Isaac engrossou o caldo! Alex Juan faz o cruzamento, vai pintar o segundo! Gol! Bons jogos, na Copa do Brasil também, com o Edu, olha só! Olha o Garcês, tapa na frente do Garcês, leva vantagem, vai pintar mais um! Gol! Entraram como titulares novamente nessa partida, olha só o Remo chegando! Eric dominou na área, deu passe e vai entrar! Gol! Autorizado o time da casa, vem Diego Torres de levantamento pra área! Gol! Pra elite no temporada passada, junto com o Iabá, e isso, olha aí! Vem a ponte, Rodrigão! Gol! O operário trabalha pelo meio, que lindo, hein? Deu de calcanhar, vem chegando o operário, buscando o gol, tirar o zero do placar! Gol! Autorizou! O Bruno Sávio ainda tá ali, parado! Se arrumou! Bateu! Gol! O Bruno Sávio tocou, devolução pra ele, chega na área, faz o levantamento! Gol! Lançamento do Robinho, mandou pra área, tirou de lá o Iago Mendonça, olha a briga no rebote! Sobrou, olha o chute! Gol! Vai tentar o Dada Belmonte, encara a marcação, Dada cortou, levantou! Nicolás! Gol! 15 minutos, é Edu pra bola! Atenção! Edu caminhou! Edu! Amanhã, dia dos pais! Escanteio cobrado pelo Rancinho! Olha o Claudinho aí no cruzamento, e toque de cabeça! Jansson chega pra tomar a bola, o Cruzeiro recupera, zagueiro ficou pra trás, Giovani pegou dali, a bola tá entrando! Na estreia de... Passe errado do Geão, e chute de longe no travessão! A bola vai entrando! William! Olha como recuperou essa bola, hein? Roubou do jeito que deu ali, ó! O Gemerson tá jogando muito nesse primeiro tempo, olha o cruzamento da bola pro William, vai pintar o segundo! Rafael Vila! Escanteio cobrado, olhou lá pra frente, Serginho, bola levantada, tentativa de cabeça, vai pintar o terceiro, olha o perigo, a bola vai passando na frente de todo mundo, defendendo o fundo! Gol! Carrega, gente, a linha lateral, Neto Berola, bom giro, arriscou, não, fez o tapa no meio, Rafael, uma clave, um gol! Gol! Ameaçou cruzar, agora sim, bola rasteira, passou por todo mundo, chegou do outro lado do Yuri, cruzou, furou, De La Torre, sobrou no Bruno Mota, desvia, Bruno Silva! Mais uma vez o Zeca, aí o Zeca, já autorizado, vem a cobrança no meio, olha o desenho de cabeça! Gol! Boa bola do Nadson, tenta ali o Zé Mário, cruzamento, desenho do Jean! Gol! Pelo meio, Dudu volta no Donato, espirrou a bola no Donato, Eloy, que bola do Eloy! Gol! Tem qualidade técnica, bate bem de média e longa distância, ele pode avançar um pouquinho mais para ser mais uma opção. Um, olha o gol contra, lá dentro! Gol! Para o Varley, boa jogada, recolheu bem, levantou na área, e bem! Pelos poderes e Grayskull! Pênalti, muito bem, pênalti bem marcado! E aí temos o Diego Torres, vai na corridinha, na cadência, Diego com a canhota! Gol! Está totalmente livre o Diego, passe um pouquinho atrás, vamos ver o Diego, preferiu o toque, Pablo! Gol! Toma cartão, fazendo o arremesso, jogando essa bola lá dentro, ela veio para trás! O Guarani é em cima da hora! Vai para o lance individual, Hernandes, bom passe, Della Torre, tenta a finta, meteu a caneta, bateu! Gol! Domina, manda a bola para o Hernandes, Hernandes faz lançamento, Della Torre, ganhou do Luan, Della Torre! Gol! Bote por baixo, Elvis, brigou por ela, boa chance, Nicolás recebe, passou pela marcação, Nicolás, para a batida, golaço! Gol! Autorizado o Tadeu, vai fazendo aquela pressão, vem para a cobrança, paradinha, pé direito! Gol! Não tem jeito de cruzar essa bola, por isso o Vasco fica tocando, aprofundou, Juninho, para a passe e entra! A questão do Azevei, da possibilidade de melhorar, mas está realmente bem seco. Olha o Rafinha colocando essa bola lá para dentro, para o Léo Gamalho! Gol! Vem na bola, Léo Gamalho, perna à direita! Gol! Atenção, atenção, Samuel, correu para a bola, Samuel! Bruno José no cruzamento, toca na Rau Prata, atenção, Melitoni, escurou, olho sobe, olho sobe, olho sobe! Bruno José, o hábito atrapalha, foi driblado, Giovani bateu de fora, o desvio! Gol! Não é muito um empate, a vitória sai da zona de rebaixamento. Olha essa bola na frente, atenção, é o Samuel, tirou o fago, atenção, Samuel no gol! Carregou, trouxe o Londrina para o ataque, boa bola para o Marcelinho, invadiu a área, arrumou o pé esquerdo, bateu cruzado, olha a chance, o rebote! Gol! Sobrou com o Moisés, cortou, levou, pintou, vai para o fundo, tentou, bateu cruzado, olha a chance, a bola vai entrando! Gol! Está dizendo aqui, quem ligou a TV agora, em 1900, quando a ponte foi fundada, o Kleina não era o técnico da ponte, é só deixar registrado. Olha só, Moisés chegou, dominou, limpou, vai bater de pé esquerdo! Gol! Primeiro lance do Daniel no jogo, é ele quem vai para a cobrança! Gol! O pé embaixo do Pimentinha, chegou, dominou, vai para cima do Brian, limpou, bateu o pé esquerdo! Gol! Lagueiro eficiente pelo alto, Diego Torres, correu para a bola, levantou na altura da segunda trave, lá dentro! Gol! Mas já, 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 a gente quebra para você e mostra o gol! Bem centrada a bola, o desvio, lá dentro! Gol! Novamente no Romão, com a canhotinha que é a boa dele, jogou para a área, o toque de cabeça, Zé pegou, largou e emendou lá dentro! Gol! Parte para o campo de ataque, solta a bola para o Tomás, ele corre rente, a linha lateral na beira do campo, sendo acompanhado pelo Marco Antônio, conseguiu cruzar, a bola passou, olha o gol, Paulo! O Guaraní está nos acompanhando aí nos prestigiando, o próprio Júnior Coimbra, vai lá! Olha a bola por dentro da ponte, vem o cruzamento! Gol! Recebe o Alhafimanga, ajeita, pé direito, veio por baixo para a defesa, sobrou para o Nicolás! Gol! Do Guarani a tentativa do Renanzinho, vem o cruzamento, vem a bola para a área, vem o toque de cabeça! Gol! Matheus Oliveira, Eric Flores, tem cruzamento, olha o gol! Gol! Artur! Mais um escanteio para o Remo, de novo a bola fechada na segunda trave! Gol! Como um castelinho de carta, vamos ver esse lance? Lá vem o Léo Jabá, domina, gira, toca atrás, um chute no canto! Gol! Olha o Watson, ótima abertura! Jean Silva fez o cruzamento por baixo! Gol! A bola chega, olha o gol do Cruzeiro, olha o gol do Cruzeiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Vamos ver a tentativa aqui do Gabriel, para lá, para cá, puxou para a direita, levantou, olha o toque! Gol! Para a batida, Yuri Castilho vai para a bola, Yuri olhando para o gol, Yuri bateu! Gol! Domina essa posição igual o Gabriel! Olha que chega na boa, Marquinhos! Gol! Já tem cobrança para a grande área, vem o corte, lindo o corte do Niltinho, aí levou para a outra perna, perna direita, bateu cruzado! Gol! Vini Locatelli, para o Niltinho, ele descola o cruzamento, tem desvio! Gol! Marcelinho ou João Paulo? Partiu João Paulo! Gol! Vai para a cobrança o Moisés, Moisés de pé direito! Gol! João Paulo, partiu João Paulo! Gol! Aí tem contra-ataque, Iago invadiu, rolou a bola para trás e a chance de João Veras! Gol! Vem para o Renato, vem cruzamento, primeira trave, passou o toque para o gol! Lá dentro! Gol! O Havaí agora consegue ter o controle do jogo, principalmente aqui pelo lado esquerdo. Olha o João Lucas, se mandou, puxou para a perna direita, bateu colocado lá dentro! Gol! Vamos chegando aos 40, Celsinho, primeira trave, tentativa de cabeça, ela passa por todo mundo! Gol! Se mandou o Jajá, passou na primeira, driblou, invadiu, lá vem o Jajá, olhou para a área, rolou para o meio, passa, olha o gol! Bruninho, abertura no Roberto, tocando com o Marcinho, olhou, bateu, desviou! Está batendo e voltando, é pressão do Botafogo, Pedro Castro, que bola na frente para o Navarro, ele tocou no meio! Ayrton, avançou, levantou, vem o toque, gol! Djalma Silva, faz a tabela, Djalma, vai para o cruzamento, levantou, gol! Perfeito, salve o central do apito, esclarecendo para a gente, e agora tem a bola, viajando ao desvio, contra! Gol! Ali o Álvaro, volta a bola com o Madson, bom, passe do Madson, Luíde, pode finalizar, Luíde, bate! Gol! Protege aí o Vítor Andrade, vamos ver, olha o Vítor escapando, faz bom, segundo tempo, bateu! Gol! Claudinho, deixou para o Broc, a batida Jefferson, deu o rebote, olha a chance! Reveja, aí o chute, posição... Tem que pintar a bola de fora da área! Gol! Para a velocidade, partiu o Igor do Paixão, pela direita tem o Rafinha, tocou no zagueiro, voltou para ele, a chance do time! E deu coxa! Vaguei, deu! Para confirmar com você, cartão amarelo mesmo para o Sampaio, foi para o Zé Mário. Olha o lançamento, o Copete! Gol! Ele tentou de letra, sobrou no Bruno Silva, ajeitou, dominou, Lourenço! Gol! E foi o Enan, Dudu também na bola. O árbitro já autorizou, o Canhoto Xandão para a pompa, no meio do gol, duas vezes! Tem lançamento, beleza de bola, vai ficar cara a cara! Navarro, cara a cara, olha o gol, Navarro! Ele insiste, prende, bate, gol! Gol! Boa bola na direita, Diogo Matheus, tem cruzamento, toque de cabeça! Gol! O toque é bom, Júnior Brandão, mais uma chance para ele, bateu para fora! Esse é o Bianchi, briga Rômulo, está em jogo, está em jogo, sem falta, Léo Jamar cruzou, atravessou, Marquinhos! Gol! Foi suficiente, ela caiu no Caprini, Caprini com a Canhota no gol, Lucão largou, atenção, Marcelinho! Gol! Vem o centroavante, cavou, o pênalti vem para a bola, Safira! Gol! Segundo gol do Goiás, gol do Nicolas, entrou bem, falta ainda um pouco de ritmo de jogo, mas é um jogador que vai ajudar muito o Goiás! Vamos ver agora! Gol! Jogado uma bola para fora, né? O Apt já tinha apitado, segue aí! Vamos ver, chega o CSA para bater para o gol! Gol! Chega lá do outro lado com o João Lucas, encara a marcação, pedalou, carregou até o fundo, cruzamento, o rasteiro, Renato no fundo, Getúlio! Gol! Eita com o Nathanael, vai pintar o levantamento para dentro da grande área, tentativa de cabeça! Gol! Um jogador ainda interessante, os dois tecnicamente controlam bem o meio campo. Olha a bola do Vaguilinho lá pelo meio, a tentativa de cabeça na praga, ele é o Gamalho! Gol! Moreno, encarando o goleiro, correu Moreno para a batida, bateu no canto! Gol! Vigrança Soares! Vigrança Soares! O levantamento fechado! Gol! Gol! Caindo aqui com o Marquinhos Gabriel, que vacilou, Djalma, pegou para mais um levantamento, olha a chance do Marcelo! Gol! O que é muito raro, olha roubado! Marcelo da intermediária disparou, tem chute desviado na trave, voltou a sobra! Paulo Sérgio! Vai para a cobrança o Renan Bressan, lá vem o 10 do Galo, bateu! O Galo está na... É o reencontro! Lá vai Bressan, ele contra o Vinícius, bateu, é gol! Pouco! Olha o chute do Jefferson! Gol! Foi o Navarro, conseguiu deixar o passe, aí sim, chega a primeira bola enfiada, vem pela ponta direita, se posicionou, tentou abrir o Diego, a chegada no cabeceio, para o gol! Ele tentou orquestrar o time, a bola vai chegar de novo, na matada no peito, o Hugo recebeu, pode colocar para dentro da área, desviu para o toque e para o gol! Diego Gonçalves, concentrado, o pênalti já está autorizado, bota a pressão o Jorge, o time vem para a batida, para o gol! Vai voltar com o Arthur, botou lá na ponta a chance, Lucas Mazetti chegou nela, a bola espirrou, vai saindo para o gol! Arthur Rezende para levantar essa bola, a bola, primeira trave para o toque de cabeça! Ih, rapaz, olha o Sampaio, agora, vai tentar, são dois contra um, vai filtrar, vai tentar a cobertura, que golaço! Aí levanta a Elvis, a primeira trave, que golaço! E vem de novo ali o Goiás, isso mesmo, aí o levantamento na área, olha o desvio! Gol! Olha o Jajá, Diego Cardoso e o Rony, aqui vem de novo ali o Sampaio, levantou na grande área, vai pintar o gol, olha o toque de cabeça! Gol! O Erisson está passando, olha o Neto, ganhou a dividida, invadiu o Neto, bateu na trave, incrível! Mais um escanteio, bola viajando, bola fechada, o toque de cabeça, gol! Esse lance agora com o Moisés, vem a ponte preta, linha de fundo no meio, bola voltou! Gol! Ele contra o Zé Carlos, Moisés na cobrança, gol! Jean Carlos, cobrança fechada, Vinícius! Gol! Lá vai Lucão, de pé direito, lentamente vai trotando para a bola, partiu, bateu, passou por Simão! Gol! Na força, na trombada, ganhou do Filemon, passe rasteirinho, Andrigo bateu, Simão! Voltou ali no braço do zagueiro do penário, Júlio César! Gol! Alain Vitor corre aqui do outro lado, Renanzinho fez o passe, olha a bola, tocada para o Bidu, vai marcar o terceiro! Gol! Olha a tabela boa que Alvin dominou, colocou para o meio, ninguém pula, quem chega acabou furando, está viva essa bola no fundo da Rene! Ataque do Goiás de novo, Albano, mais uma vez vai chegar, colocou a bola, Rene, a linha de fundo, Nicolás! Gol! Acabou de entrar na partida aqui com as chuteiras rosas, marra, vermelhas, levantamento, bola para a área, desvio de cabeça, Apodi! É a falta a favor do confiança de frente para o gol, a batida direto para o gol! 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 Ele fez o passe queimando, a grama tocou na frente para o Erisson, viu a passagem do Kevin, cruzamento, o Erisson lá dentro! Vitor Andrade, no bico da grande área, levou na linha de fundo, agora travou, vem cruzamento, levantou, tocante, estestou lá dentro! O Botafogo tenta sair em velocidade, movimentação do Navarro pelo meio, Varley a opção no lado direito, Xay, lá dentro da área, Navarro de cabeça! Pisa, gol! Saiu da marcação, rolou a bola para o Marloni, dominou de frente, cavadinho para fazer o passe! Defendeu o goleiro, voltou! Meduho do Sampaio, praticamente inteiro no campo ofensivo, Ferreira na linha de fundo, cruzou o Ciel, desviou lá dentro! Gol! Certo de confirmar os três pontos e chegar a sua nona vitória na Série B, Pimentinha, arrumou, bateu para o gol lá dentro! Gol! Lucas Arcanjo pedindo atenção para a defesa, vem cruzamento! De cabeça Vinícius! Gol! Tentou o drible ali para cima do Marcinho, perdeu a bola, ela ficou para o Pablo, ajeitou o Marcinho pelo meio! Gol! Lá vai o CRB, agora chegando com três jogadores, Jajá parou, cruzou na área, Júnior! Tentou inventar de primeiro! Chegou bem o Felipe, Léo Jabá recupera, entregou para o Cano, arrumou na esquerda para o Marquinhos Gabriel, cruzamento para o Andrei! Gol! Mais atrás para o Léo Jabá, Andrei vai para a área, o Jabá trouxe por dentro, teve que arrumar mais atrás para o Caio Lopes! Golaço! Júnior Brandão de novo, pode bater dali, emendou! Gol! Vai avançando o Jajá, olha o CRB chegando bem, Jajá na área, limpou, vai levar para o pé direito, pode bater para o gol! Gol! Isso, camisa 19, ele foi revelado pelo Vasco. Vem a bola para a área, o toque de cabeça, Thiago Reis! Gol! Bola na área, para o Sandrinho, Salatiel, tem a chance, o Londrina! Gol! Robinho, especialista nessa bola, vem bola viajando para Subiro, para cortar o Tari, que a bola voltou, vem o chute de fora! Gol! Gol! Se manda a pé da direita, para cima dele, a marcação do Biro, fez a finta, puxou para o pé esquerdo, vem bola para a área, puxou! Gol! Gol! Robinho, Natanael, um bolão, vem bola viajando, a bola não entrou, o Bandeira correu para o meio, gol! Valorizado, 33 minutos, partiu Robinho, pé direito, preferiu cavar, para o Henrique, para tocar a bola para o Castor! Gol! Fiz para o Havaí, Zé Carlos foi expulso, lá vai Edilson, liberado, pé direito, partiu para a bola, pegou o goleiro! Ele com dois, boa bola aberta, vem a Ponte Preta nesse primeiro tempo, Richard com ela, deu o passe para a área! Gol! Mattson, cobrança feita, lá no meio da área! Gol! Bota o Ciel para correr, um contra dois, Ciel, pisa na bola, Jean, vem o Sampaio, bateu direto! Gol! Recebeu o cartão amarelo ali, vamos ver essa batida, Moisés deixou, Rafael bateu direto! Gol! Vem para a bola, o Felipe bateu direto! Gol! Mais um gol na bola, parada! Ele joga sempre na mesma batida, muda um pouco, vai lá! Se complicou o Vasco, vem o Brasil, bola para o gol, soltou o Vanderlei, a chance para o gol! Para escapar da zona do rebaixamento, pintou o lançamento lá na área, vem o desvio! Daniel! Já toca mais à frente, volta no Gabriel, botou para o De La Torre, bateu para o gol! Lá dentro! Gol! Completou o Renato, o Vila ocupando o campo ofensivo, olha o Alisson, bateu para o gol! Lá dentro! Gol! David ganha a jogada, faz o cruzamento, o Filemon tirou, voltou de novo no David, outro cruzamento, toque de cabeça! Gol! O Guarani é muito forte, especialmente pelo Bidu, olha a arrancada do Giovanni, que bolão para o Giancarlos! A chance saiu, o goleiro! Gol! Para começar a pensar na possibilidade, vamos nessa aí! Júlio César, limpou bem o lance, cruzou o Bruno Sávio! Gol! Flávio Meirelles, olha o Pedro Castro colocando essa bola para o meio, o Varley na sobra de perna direita, a bola explode na marcação de novo, o Varley! O Cruzeiro sai no contra-ataque, a bolinha pintou já, a gente forma, o Wellington Ney, a enfiada de bola para o Thiago, vai sair do Tadeu, vai sair do Tadeu, toque na saída! Gol! Olha a tentativa de colocar essa bola na área, bem a sobra, o toque para trás, Elvis de primeira, bateu no cantinho! Gol! O Havaí recomeça pela direita no talento de Copete, o primeiro já ficou Copete, faz o lançamento, é para o Getúlio, beleza de bola, Getúlio, driblou, Vandeleim, Bateu para o gol, gol! E lá vem Vasco, Cano, cara a cara, bateu não, faz o toque, olha o gol! Gol! Getúlio pede um cruzamento, vamos ver quem bate, Edilson tem cruzamento, é para o Getúlio, de cabeça para o meio, olha a sobra! Gol! E lá vem o Havaí, Copete vai ficar cara a cara, é a chance do terceiro, Copete bateu para o gol, na trave, olha o gol! Gol! Vem a chance da bola parada a favor do Brasil, vem de pé direito o Rio do Batão, direto o golaço! Caminhando devagarzinho, vem para a perna direita, batida, por gol! Gol! Perdeu a bola, deu o combate, boa chance, bola rolada para trás ali para o Bruno Sávio, vem o chute, na trave, o gol! Gol! Trabalha, deixa a bola para Robinho, dominou, limpou, com a perna esquerda, Robinho levantou, olha o toque! Gol! A sobra do William Farias, tocou de lado, vem o chute de longe, parou no meio do caminho para fazer! Gol! Nathanael vai chegar no fundo do campo de primeira, ele cruza, a bola passa, sobrou, livre, lá o Gamalho, gol! E lá vem o coxa, chegou cara a cara para fazer, defendeu, o goleiro voltou, gol! Boa abertura para Marcinho, dominou, levou para dentro da área, cortou a marcação, bateu, cruzado, o golaço! Gol! Vem Raimar, busca ali a jogada por dentro, chegou na área, a chance é boa do reino do empate! Gol! Aí a bola com o Marco Júnior, dominou, lançou, boa bola para dentro da área, o goleiro saiu, está pintando o gol! Gol! E aí o Dudu, lançamento feito, o Cleiton, vai para o Cleiton, cara a cara com o Alex, bateu, cruzado para o gol! Gol! Marco Antônio abriu na direita com o Wellington, encarou a marcação, jogou por dentro, remate do Marco Antônio, ela sobra! Gol! Marco Antônio foi para cima da divina, é garoto, canetou lindo, o Dalton pegou, o Varlene lá dentro! Pedro também por ali, o Pedro Castro, Chay, Pedro Castro deixou passar, Daniel Borges bateu para o gol lá dentro! 40 minutos, foi para cima o Marco Antônio, tocou no vazio, Navarro voltou, Marco Antônio, ela vai entrando lá dentro! Carlinhos, aí o Carlinhos trocou de perna, levantou na área para o Varlene lá dentro! Estrela solitária, é o Carlinhos, cara, botou de boa na boca! Nadson, partiu, com a perna direita para fora! Troca no meio com o Elvis, o passe no meio, tentativa de cabeça do Nicolas, a disputa pelo alto, está viva lá do lado esquerdo, vai pintar o cruzamento, quem chega para bater dela é o Elvis! Gol! Manda lá para o ataque, Moreno subiu, deu uma casquinha na bola, Claudinho tenta chegar, aí o recuo, Claudinho chegou, vai bater de canhota, por cima! Gol! Correu, centroavante do Operário, bateu, gol! Na cobrança do esquenteio! Gastanta na área, vem o levantamento, olha o toque de primeira! Gol! Dá uma cavadinha, toque de cabeça, Renan Bressan, olha a tabela, chega bem, chega bem o toque, rasteirinho! Gol! Vai embora o Remo, Felipe G2, no meio com o Matheus Oliveira, lá dentro, o Vitor Andrade, Vitor, Vitor! Gol! Autorizado o lateral, Edilson, toma a distância, na cobrança, defendeu o Vinícius, voltou! Gol! Para a saída do número 7, Matheus Oliveira. Vem o Remo de novo, jogada dentro da área, gol! Olha como chega ali o Marloni, conseguiu fazer o passe, olha o gol do Brusque, na trave! No meio com o Val, mais à frente, dominou, Vagninho, deixou para o Nathanael, perna direita, cruzamento, Léo Gamalho de cabeça! Gol! Aqui para o Ítalo, arrumou para a perna direita, Ítalo está dentro da área, manda a bola para o Gêberson! Gol! Álvaro para o meio, a bola passa por todo mundo, sobra no Ítalo, o Dragão está na área, Ítalo no levantamento, Álvaro toca para o meio, a cabeçada! Gol! Se manda aí pelo meio, Moisés, ele faz o passe, a bola, a bola, a bola, o Adolino, sai no gol, o Rafael Martins! Chegou no Vinícius, na linha de fundo, mais uma vez o Náutico dentro da área, Jean Carlos para o gol! Gol! Chegando o Barreto, movimentação do Xai e do Navarro também, no meio, Oyama, Oyama de longe! Gol! Jogo segue, Xai, dentro da área, veio o Botafogo, Xai para o gol, a bola voltou, o Navarro! Gol! Tem espaço agora o Diego Gonçalves, movimentação do Navarro, Carlinhos passou, o Navarro dentro da área, pode ser mais um, o Navarro! Gol! Novamente Gabriel, Yuri Castilho, trabalhando bem daquele lado esquerdo, cruzamento feita, fechada! Gol! CSA 1x0, vem descendo novamente, Hernandes, pode ser o último ataque, passe para o meio, boa bola, e Ure! Gol! A Lefimanga, se posiciona, ele na bola, Marcelo no centro do gol, pé direito! Gol! Com liberdade, já dentro da área, vai no um contra um, fez o corte, a Lefimanga, tocou! Movimentação do Tadeu no centro do gol, já autorizado, Erisson, ele na bola, pé esquerdo! Gol! Olha o Morato, recebeu, está na área, Morato, clareou para o pé esquerdo, fez o drible, levou para o fundo, pé direito, cruzamento, cano na trave, voltou o Nenê! Gol! Aí, escanteio, cobrado para o Cruzeiro, toque para o meio, gol! Segundinho ali, até ver a reação, vem Bruno Sávio, parte para o gol, vem Regis, deixa de lado, Júlio César, para o gol! Gol! Deu levantamento, segundo, pé fechado! Bruno Sávio, gol! Lourenço, toque no meio com o Valdívia. Encara a marcação, toque no meio, o Jonathan recebeu, na hora de finalizar, está no fundo da rede! Gol! O CRB acelera, e agora vem, na velocidade do Jajá, rolou para o Torres, olhou, bateu! Gol! Passa no meio, Ronei, boa devolução, cruzamento, Pimentinha, dominou, está na área, pé esquerdo, rola para trás, vamos ver a batida! Gol! Estamos chegando nos 45, aí o Jackson, ganhou essa bola, bateu direto! Gol! Essa sobra fica com o Ayrton, ele cruza, Edu novamente! Gol! Edu contra a Mota, Edu, Mota, Edu, bateu! Gol! Aí o Donato, João Pedro, de perda esquerda, linda a bola, veio o Confiança, tirou! No segundo tempo, no alto até cresceu, mas o Lundina foi bem no primeiro tempo. Pirambu para Luiz Henrique, saiu na cara do gol! Gol! Marca dos 5 minutos do segundo tempo, o Júnior Pirambu, corridinha, paradinha, Alex Alves, Luiz Henrique! Gol! Gol! Camilo, Camilo, ajuda! Vai para cima do Bianchi, levou vantagem, tocou para o Giancarlos, dominou, bateu a bola, desviou para o gol! Gol! Ele se manda, vem rasgando pelo corredor, cortou, veio para o meio, colocou a bola para o meio de novo, chegando o Nerón, batida, espalma! A bola mais na equipe da ponte! Vai embora lá o André Luiz, bateu de fora! Gol! Tem ali uma mini barreira do Operário também, atrapalhando a vida do goleiro. Cobrança do Paulo Sérgio, na trave, sobrou o Marcelo! Gol! Tem um na marcação e outro na sobra. Moisés parou, segurou, buscou o drible, fez a jogada na linha de fundo, tentou tocar para o gol! Rodrigão! Gol! Lembrando que o Gatito já está na transição, errou o Loureiro, por cobertura, olha o gol Loureiro! Gol! Dá um tapa na frente, chega a linha de fundo, cruzamento! Gol! Filipe G2. Filipe G2 no levantamento! Gol! Aquilo que eu falei no começo da transmissão, né? Já Grafala, você bate para o gol! Gol! Recebe da Dabemonte, estica essa bola para o Wellington, a chance é boa! Wellington! Gol! Cobrança do time da Vila Nova, Diego Tavares, traz o passe para o William Formiga, vem cruzamento para a área! Gol! A bola em profundidade, aí chega no cano, ele abre o passe, outra vez, Zeca levantou para dentro da área, vai buscar o Nenê, Nenê, batendo o voleiro! Gol! Gol! Na contenção, fala! E a tentativa que é boa de chegada na área, o chute prensado! Gol! Confiança é toda pressão, há pouco mais de 10 minutos para o fim do jogo! Jemerson levantou, o Simão vai sair, a bola entrou! Gol! Onde estava o Pablo Diego? Ajudou a sair jogando, desarmado o Martã, Lourenço olhou, bateu! Gol! Tem escanteio para o Galo, levantamento, gol! Gol! A bola vai sobrando, Edilson, vai entrando o Alemão! Gol! Vai para Cobranço, vai ao pé direito, a bola no canto, deve rebote, deve rebote! Gol! Segurada, tocou para o Adriano, deixou para o Matheus Pereira, tem dois na área, para o cruzamento, vem a bola, Claudinho! Gol! Parou, segurou na frente do Marco Antônio, o Cruzeiro vai vencendo o jogo por 1x0, CSA chega, Yuri! Gol! Perseguido lá pelo Vitor Leck, que acabou de entrar, cruzamento de novo, Yuri Caxílio! Gol! Agora sim, vem bola pela ponta direita, Shai, vai levantar, colocou pelo alto, tem o desvio de cabeça, Navarro! Gol! É um cara que faz muita diferença, e aí vem a chegada do Oyama, invadiu o Areca, escorre direita o Oyama! Gol! Rafael Santos, deu espaço, ele fez a enfiada de bola, a chance é boa, na trave entrou! Gol! Olha o espaço que o Marquinhos encontrou, vem para a entrada da grande área, ainda Marquinhos, Gabriel, Riquelme, capricha no cruzamento, gol! Gol! Vem para o ataque o Vasco com o Castanho, Nini! Cruzamento na direção do Peck! Gol! Cortou para o pé esquerdo, boa jogada, Edilson dominou, na lateral da área, olha o cruzamento, Lourenço! Gol! Vem para resgatar o GG! Ih, Marcelinho complicou, Copete roubou, partiu, ganhou, ficou cara a cara, pintou o segundo, bateu! Gol! Um presente com o CRB, são quatro jogadores do CRB contra três do Náutico, Diego Torres arrumou, tocou para o Pablo Diego, puxou para o pé esquerdo e é gol do CRB! No ataque ele tem sido o atacante mais efetivo até aqui do Náutico. Reginaldo, cruzamento, rasteiro, Pablo Diego! Gol! Linha de defesa, seu sistema defensivo, Giancarlo Stanella levantou para a área, cabeçada para o gol! O CRB tem só o clássico contra o CSA no sábado, olha o desvio de cabeça, gol contra! Gol! Saída ali da zona de rebaixamento, situação já foi bem pior, lá vem lançamento para a segunda trave! Gol! Gol! Regou, o Willian Alves tocou para o Léo Gamalho, levou em direção ao fundo do campo, fez o cruzamento, olha o Willian! Gol! Dá um passo mais atrás, Dudu, dominou, engatilhou, bateu, defendeu, ela voltou, vai entrar! Gol! Ele vem para a bola, já autorizado, Paulo Sérgio, bateu, gol! Vem o Vila Nova, chance na bola parada, Thiago Real, ele cobra lá em cima, Donato! Donato! Gol! Rômulo na cobrança, joga para a área, Moreno subiu, Romulo! Gol! Entregando a bola com Bruno Sávio, triblou, entrou na área, fez o cruzamento, Matheus Lutz que bateu de canhota! Gol! E olha aí, Ricardo, Thiago invadindo a área, tem muito espaço, lá vai ele, demorou demais, fez o cruzamento para trás, na sobra vai tentar o chute! Gol! Garcês, jogou no John Clay, ficou sozinho na área, boa bola para o Garcês! Gol! Rafael Santos, gol! Gabriel ajeitou com o peito e vai espetacular, Castilho! Gol! Bate! Gol! Tem lançamento buscando a ponta, chance para o Vitória, cruzamento buscando o Manoel, cabeceiro para fora! Thiago Coelho, olha o Pimentinha, tem sopra! Gol! Olha a chegada, a chegada do Remo, a chegada do Remo! Gol! Todos os jogadores posicionados ali, vamos ver quem é que vai para a cobrança. Marcelo saiu da bola, ficou para o Silva, a batida aconteceu! Gol! Ali em cima da linha da grande área, vai para a cobrança, Vinícius! Gol! Mas está aberto ainda, a gente vai ter possibilidades até o final aí. Vai, Rodrigo! Olha o cruzamento! Gol! Agora encarando o Bugri, vai o Edu, bate, pé direito! Gol! Hugo Borges, tem mais um escanteio, ele bate na primeira trave, afastou errado, tem desvio, Edu bate! Gol! Está aqui na frente, pegou o Fernando, olha a lambança, arrumou, tocou de boa! Vai bater para o gol, está no X1, puxou, vem Luan, bateu lá dentro! 13 oportunidades, quase metade dos jogos. Olha o Nicolas, pegou na meia lua, limpou o lance, Nicolas, arrumou, vem Luan, limpou, bateu lá dentro! Já já vou querer saber do salve, olha a bola pelo alto do Elvis, levantou na segunda trave de cabeça, lá dentro! Olha a descida aí, já já! Abertura, Nicolás! Tiago! Três minutos da segunda etapa, a Xai bateu, fechado, toque de cabeça! Gol! O caminho, Vini Leite puxa aqui atrás, apareceu para jogar o Jean Kleber, tem cruzamento, fechado! Gol! Ela vai ficar ainda sob controle do Havaí com o Romulo, o Romulo já soltou no Jadson, outra bola para o Romulo, espalma, Diego Loureiro, Bruno Silva! E vamos ver, Moisés com a perna direita, ou Rafael Santos! Gol! O Tigre pode empatar o jogo, 54 minutos! Autorizado, partiu, e o gol! Gol! Olha essa bola, olha o Cruzeiro chegando com o garoto, o Vitor Leque! Gol! Olha o Vitor Leque, que bola para o Cáceres, passe mais atrás, Thiago errou, a bola sobra para ele mesmo! Gol! Bruno Gomes, devolve no PEC, dentro, passe no fundo, Nenê dentro da área, bateu prensado, o Cano faz o giro, busca o bateu! Gol! Concentrados naquela área, torcendo para o Cruz Maltino, olha o PEC, sozinho, colocou na segunda trave! Gol! Do Cano, cobrança do escanteio, buscando o Willis! Alisson pedindo bola, o Alisson arrasta, por aqui o Romarinho, aí o passe, errou, deu certo, bateu direto! Gol! Arma o cruzamento, dá o passe rasteiro, Zeca domina, pisa na bola, rola para trás, vamos ver essa chegada, Marcelo Freitas bate direto! Gol! Entra o passe para romper a linha com o Zeca, ele domina, vem o Camisa 9, Zeca, cruzamento, Caprini! Caprini! Gol! Sai jogando errado Sampaio Correia, Roberto, vem o Tubarão, corta para o meio, para a área, Roberto, bateu de Caiota! Gol! 24 minutos, está aí o Matheus Oliveira, bate a meia altura, a bola fica no meio da área, para fora! Bruno Silva, Copete, olha o Copete! É o cara do time Moisés, encara a marcação, bota mais atrás para o Kevin, cruzou a chance! Mas principalmente os jogadores que às vezes fazem passe sem olhar para o jogador, olha lá, vai lá Raposo! Vamos ver essa chegada então do Aleph Manga, batida para o gol! Desce ali pelo Náutico, Vinícius Tento, passe, terminou dando certa a jogada, Júnior Tavares levantou na área! Teve pressa ali o Hereda, mandou na área, Matheus Jesus com a sobra, bateu em cima na marcação, olha o Matheus Jesus de cara para o Tadeu, pegou o goleiro! Mais uma bola que vem! Fica em domínio ali do Náutico, Jailson devolve no Jean, vem o cruzamento, a batida para o gol! No segundo tempo, o time segurou mais! Arthur, olha para a área, faz o cruzamento, Arthur, da Belmonte, cabeceou! Da Belmonte, cruzamento do... Recuperação do Ícaro, trabalha a jogada pelo lado esquerdo, Erisson encara a marcação, chute para o gol! Gol! Está aberto o Varley, Xai é a opção, acompanha o Claudinei, vem o cruzamento, que bola, passou! Olha o Marco Antônio! Gol! Olha o Varley, puxa o contra-ataque, tenta o passe pelo meio, Diego Gonçalves, Diogo Silva saiu, vem o toque do Carlinhos! Gol! Foi derrubado pela Covid, olha aí! E olha o Alisson, invadiu, bateu, cruzado! Gol! Foi esperto, tomou a bola no meio, deixou para o Vitor Lecque, rolou a bola, com o Giovani entrou na área, bateu no canto! Gol! Bom, o centroavante deu aquela segurada, fez o pivô, Vitor Lecque jogou para a área, a batida no canto! Gol! Giovani mais uma vez, vem fechado de novo, olha a bola na entrada da pequena área, bloco! Gol! Bidu, deixa atrás, Bruno Sávio, bola fechada, olha o toque! Gol! Ele, Dalton, veio com a perna direita, bateu! Já participação do Andrigo, olha agora quem sabe o terceiro! Que raio é esse? Acabou de entrar, gol do Pedro! Marcação firme, sobrou nos pés do Ítalo, trabalho, confiança dentro da área, fez chute para o gol! Gol! Brança do escanteio, vem o levantamento, a bola alçada na área, Langodói de cabeça! Gol! Essas finalizações do Brusque vem muito, ó! Vem o CSA, Dela Torre, cara a cara, bateu! A falta cobrada, o passe do Yuri, aí ele deixou muito... Quase 42, autorizado Zé Matheus, vem o levantamento, o segundo pau por Everton Alemão, a bola fica viva, jogar seis! E se manda pelo meio é pra ele, Dela Torre! Gol! Vem Cristóvão, fez o passe lá na frente pra Dela Torre, a chegada do Yuri, outra vez pro Cristóvão, Yuri bate pro gol! Sai jogando outra vez, Hernandes faz o passe no meio, pro Cajá, Cajá mandou pro gol, golaço! Vai ter bola que vai ser autorizada, o Eduardo vem pra cobrança, será que vai ser ele? Ele mesmo, pé direito, bateu por baixo, pro gol! Gol! Não domina, na direita, bola em profundidade, Thiago foi no fundo pra trás, Cali voltou pra fora! A bola lá pelo lado do Esquil, já apareceu agora aqui pela direita, olha o Lucas que eu citei, fazendo o cruzamento pra grande área! Gol! Olha o Ayrton diretamente pro gol! Gol! Thiago Alagoano tá lá na área, sai o cruzamento, o Edu também tá por lá, o toque de cabeça, atenção, a chance! Gol! Seis minutos e meio de jogo, Regis vem, levantamento, bora no segundo, pau! Tá fernando de água, essa bola não entrou, segundo bandeira! Queria gol! O Eber tá dando gol! São três contra três, Alan Vitor, solta lá no Bidu! Bidu, Reginaldo na marcação, Bidu, Regis passou, bateu! Gol! Faz o passe lá na frente, já já! Bom corte em cima do Bidu, já já! A chance é boa, vem o cruzamento, Júnior! Gol! Bastante rodado! Vem pra cobrança o Wesley! Vem de pé direito, com paradinha, bateu! Gol! Vem descendo na velocidade o Goiás e vem com a Lefmanga dentro da área, rolou, a bola vai passando, chegou no Landias, tem a chance do gol! Gol! Estar no estádio, de acompanhar de pertinho o time, lá vem a bola, viajando pra área! Gol! Protegeu, tocou, boa bola pro Elvis, levou na entrada, o Elvis inverteu, Hugo! Gol! Gol! Tentativo do Cajá, vai sobrar pro De La Torre! Gol! Também o André por ali, os zagueiros estão na área, vamos ver essa cobrança, com a perna direita, pelo alto! Gol! Ataque sendo armado aí pelo time do Brasil, abertura com o Rio, pé canhoto, deixou passar, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Volta aí com o Moacir, aí o André, marcação do Bruno, bola viajando, é fechado, salta pro gol, contra! Gol! Opção aí do Igor Magalhães, vamos ver a cobrança, Renatinho bate, passa por todo mundo, vai ver o Erisson, vai ver o Erisson! Gol! Richard chega no apoio, Rafael Santos no cruzamento, tirou, mas a bola é da ponte! Gol! Tira de lá o Rayan, a bola sobra e ficou aqui pro Caio! Gol! Finalzinho de primeiro tempo, último minuto, levantamento na área, Anderson não sai! Gol! Anderson, chega a bola pro Jean, Jean Carlos, na enfiada, bom passe do Jean! Goal! Goal! Jean Carlos no levantamento, Rafael Ribeiro! Goal! Tiro ali, buscando esse espaço, né, pelo setor direito, ela caiu na área pro Nenê, arrumou, vem a bomba no pé, que o goleiro bateu, opa! Ganou! Gol! Vencer, ele mantém quatro pontos de diferença pro G4! Tá rolando a bola pro segundo tempo, Léo Gamalio na primeira oportunidade, ele bateu no cantinho pra empatar! Gol! Morato cruza, a bola vem por baixo, é que tenta aproveitar a sobra, ela caiu, pra bomba no Riquelme, Nenê! Vamos ver lá a cobrança, vem direto pro gol, que bola venenosa, tá viva, tá nas mãos, vou te abraçar! Já autorizado o Lohan, ele vai pra bola, pé direito! Gol! Diego Renan, mais abertura, Copete, Getúlio tá na área, sinalizou, vem o levantamento, buscando a segura, bravo! Gol! Rolou pra trás, quem chega? Rafael Vila! É quem, o jogador que vai servir de referência. Confirmado o gol! Coloca lá pro Thiago Reis, pro Thiago Reis brigar, pro Thiago Reis brigar, saída do Gladysson, tem rebote! Gol! Alesson brigou por ela, Alesson fez o corte, fez o cruzamento, Kevin! Mas foi o grande jogador do Goiás. E tá vindo o contra-ataque aí, hein? Olha o Marcelo, tentou o chute de longe. A galera protege bem, toca de lado, no Igor Paixão, Vagninho tá na área, olha o Vagninho! Gol! Toca no Igor Paixão. Trouxe por dentro, pé direito, tem rebote, Léo Gamalho! Gol! Faz o passe, rapinha, tá com liberdade. A primeira participação do João Vítor, dentro da área, pé direito! Gol! Diego Gonçalves, pra ter um espaço pra calibrar o pé direito, ele chutou, Navarro na sobra, agora sim! Também! Mais um gol anulado. O árbitro vai confirmar o gol, ele aponta pro centro. Gol! No meio do gol, Juan Carneiro, vem pra bola o artilheiro, partiu, bateu, Navarro! Gol! Deixou dois pra trás, um tapa de habilidade no Pedro Castro, correria, chance real pro terceiro, Marco Antônio! Gol! Bruno Sávio vai pra bola, 0x0, bate! Gol! Rafael Traci tá autorizando, bate! Gol! Se atrapalha aí o Bocão, deu certo, tabela feita, olha o Berola, olha o Berola, tocou pra trás! Gol! E a jogada segue, sai o cruzamento, Vinícius Leite! Gol! Isso obriga o Marcinho a vir buscar, bom toque pelo meio, recebe Fabinho, tirou o marcador, ele chuta! Gol! Maior no momento de concluir, e esse capricho chegou. E vem vitória de novo com o espaço, David, botou velocidade e bateu! Gol! Autorizado, vem pra bola, Roberto, bateu! Gol! Essa rodada dupla da Série B, lá do outro lado, vem vitória, Roberto, o cruzamento, David! Gol! Vem a cobrança do escanteio, pelo lado esquerdo, levantamento, a bola na área, o desvio! Gol! Parecia um pouquinho mais centralizado ali, bola esticada aqui pro Yuri Castilho, levou vantagem, pé esquerdo, coloca na área, vem o chute de primeira! Gol! Gabriel, vem, briga pela sobra, domina, tem espaço, dela a torre, tá de costas, rolou mais atrás, olha o CSA! Gol! Paulo Sérgio, ele na bola, pé direito! Gol! Chega aqui pelo lado esquerdo, Tomás, busca espaço, rolou mais atrás, aí a bola do Chorão colocada na segunda trave! Gol! Longuinho, tá dentro da área, pedalou, busca espaço, bateu, cruzado, olha a bola na segunda trave! Bandeira que subiu, o operário quer o gol, tá comemorando o Rodrigo Pimpão! Gol! Olha a tabela, pedalou pra lá, pra cá, limpou a jogada, Rafael bateu, que defesa, olha a sobra na trave! De novo! Gol! Bola recuada pra defesa do Náutico, domina Rafael Ribeiro, mal! Olha o gol do Nenê! Violas, Vanessa Camargo, no Domingão, Nenê, que toque pro Marquinhos, rolou o Cano! Gol! Tenta a jogada no fundo, olha quem tá acompanhando, o Cano, foi pro chão o Cano, Hereda ficou de pé, conseguiu cruzar! Gol! Salt com um, Vasco dois, Jean Carlos levantou, bola esticada na área, olha o gol! Dessa falta, Ayrton vai pra bola, suspendeu na segunda trave, o Jorge me saiu, não achou nada, vem novo, cruzamento, desvio, gol! Dudu no levantamento, gol! Tá autorizado pelo Alisson Furtado, a chance da virada, vai pra bola, Cleiton, pera à direita, bateu, rasteiro! Tavares, bateu pro gol! Gol! Olha o corte mal feito, sobrou! Gol! Pra esperar pelo cruzamento, chance na bola parada, Diego Torres partiu pra cobrança, vem o toque de cabeça no cantinho! Gol! Tavinha! Vão ver o Curitiba depois de sofrer o gol, bola levantar no toque de cabeça! Gol! Bola na direita, Dieguinho, cruzamento, passa pelo Nicolas, não encosta nela, bobeira do Varley, Diego Lorena no fundo da rede! Pedro Castro, perna à direita, a bola explode na barreira, combinação tripla ali, em Chay, levantamento pra dentro da grande área, tentativa de cabeça, Carly, a sombra! Gol! Apenta o árbitro, Bidu vai pra bola, gol! É o G2 da cobrança por baixo, a bola tá viva na entrada da área, olha o remate lá no canto, golaço! Olha o Giovani pra cobrança, a bola viajou, toque de cabeça pra trás, proque! Gol! Tá chegando o time do Remo e chega com perigo, o Lucas abriu no Jefferson, Jefferson bateu cruzando na trave! Gol! Marco Júnior botou na frente, que bolão, hein? Olha como chega o Remo outra vez, o arremate! Gol! Aí a cobrança fechada, Anderson, gol! E vai chegando com o perigo, aí o golaço de Vinícius! Gol! Partiu o Renatinho, paradinha, Renatinho! Gol! O time do Náutico bateu o escanteio, o Muridio na bola, uma batida fechada lá na segunda trave, a tentativa de cabeça, Júnior Tavares! Gol! Jogos que você vai curtir no Canal Campeão, aí o cruzamento pro gol do Camilo! Gol! Gol! Encarou o Fábio Alemão, escapou, levou pro fundo, armou o cruzamento, jogou a bola rasteira, olha a chance, compete! Gol! Encarou a marcação, puxou o pé esquerdo, bateu, sobrou com o Lucas Mendes, novo cruzamento, bola parada e toque de cabeça do Alain! Gol! Do Thomas, chega João Lucas, perdeu ali a disputa, Thomas, invadiu a área, tocou, Paulo Sérgio, olha a chance, bateu! Gol! Autoriza o árbitro, correu, Cano, perna direita, o tabaneiro, o Cano é artilheiro! Cajá, Cajá, correu pra bola, perna esquerda, bateu pro bola dentro! Lucão, por outro ângulo, bateu na barreira, Marcos e Aba subiram com 61 pontos. Olha o Kevin, disparou, brigou, caiu, tá valendo, Kevin, sobrou na cara do gol de biquinho lá dentro! Atenção galera do azulão, correu pra bola, de lá, torre lá dentro! Tá mais vivo do que nunca o azulão! Escrita, e eu prefiro a tradicional. Vem o levantamento pra Moisés, Lucas Arcângel! Caprini, coloca pra velocidade do Zeca, ele mirnei, olha o Zeca, pode até bater pé direito! Zeca vai chegando na área, Johnny Lucas vem mais atrás, o cruzamento é mais atrás, vai sobrar com o Roberto na entrada da área, pode bater pé direito! E aí E aí E aí Trinta e sete minutos, é o Giovani colocado pra cobrança, Giovani! Gol! Opa! No peito do Diego Renan, né? Bola alçada lá pra dentro, copete de cabeça! Gol! Do Havaí! O colombiano coloca a bola no fundo do gol! Everton, tá na ponta direita, pode cruzar dali! Bola chapada, o toque de cabeça! Gol! O Jean Carlos arrumou o Jean, novo cruzamento, teve de zio, a sobra do Náutico vem a batida pro gol! Gol! O Rodolfo Potiguar desviou a bola e faz um belíssimo passe pro Tony, tem condições, Tony! Rafael Ribeiro chegou, Tony! Gol! Vai Jean Carlos na bola, no levantamento, bola abaixa ali na área, pintou pro Náutico! Gol! Já autorizado pela arbitragem, vamos ver quem é que vai, vai ficar pro Ayrton no levantamento do Ayrton! Gol! De novo, o Zé Matheus, mais um levantamento, mais uma bola fechada! Gol! Aquele lance não houve cartão, não houve só a falta marcada. Olha o Jean, batida do Jean Carlos! Gol! Olha o passe que fez o Everton alemão, hein? Vem cruzamento do Garcês! Gol! E olha a bobeada, a Zeca roubou, bateu, golaço! Gol! Movimentação intensa na área do Tadeu, correu, levantou o primeiro ataque, desvio lá dentro! Gol! Toca no meio, o Rodrigão protegeu, o Rodrigão voltou, vem chute pro gol, vem bomba lá dentro! Gol! Caprichosamente, quase o Goiás diminui, o toque do Nicolas de novo lá dentro! Gol! Gol! Volta pra ele, Dadá! Levantou na área, o toque de cabeça lá dentro! Gol! Autorizou, Paixão bateu, jogou lá dentro, o Castan! Gol! Olha o Rafinha! Léo Gamalho, rolou a bola, atenção! Gol! Segundo gol do Tocha! Metada bonita, bem enrolada pro Léo Gamalho! Gol! Olha o Tomás, escapou bem do primeiro, bom levantamento pra área! Gol! 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 Mas é o Botafogo que vem, Varley, o cruzamento, a bola por baixo, furou quem toca! Gol! O primeiro do ídolo do ídolo do cara, e lá vem o Guarani, é lá e cá! Olha o Pablo, dominou, acelerou o Pablo! Gol! O Reginaldo devolveu o Torres pro Reginaldo, boa bola, vai no fundo do campo! Dominou, tocou pro Emerson, dentro da área, abriu o espaço, bateu! Gol! Gabriel! Yuri Castilho! Bem o levantamento, o segundo pau! Gol! Reinaldo recebe, toca, deixa pro Cleiton, Della Torre tá dentro da área, o Cleiton viu, jogou nele, Della Torre! Gol! Jadson, abre a jogada, com o Copete, já dentro da área, busca espaço pra bater, fez o corte, tem a chance, pé direito, Lucas Arcandes, olha o reporte! Gol! Cinco minutos pro Vitória tentar um empate, cinco minutos pra garantir a vitória, a equipe do Havaí, a bola esticada, a saída do Gledson, toque por cobertura! Gol! O que não apareceu foi aquele cuidado no último toque. Felipe Augusto no cruzamento! Tá aí. Gol! Jean Carlos, cobrança, com desvio pro gol! Caio Dantas! Gol! Aí o Fábio Júnior, Jean Carlos, desvio do Henrique, Raldinei! Gol! Rafinha, levanta na área, toque de cabeça, gol do Coritiba! Já autorizado, Elvis um pouco mais próximo, quem vai pra cobrança? Felipe Bastos, pé direito! Gol! Concentrado pra fazer ali a cobrança, ele na bola, Marcelo, pé direito, faz o levantamento, a bola na direção da área, tá, deu, tá, deu, me evitou! Gol! Tem veteranos, 33 anos de idade, lá vem ele! Gol! Tentar marcar pela primeira vez, já foi autorizado, Hernani, com o estilo em Hernani! E é gol! Williams, bola no chão, vai pingar, muita gente na área, pequena área! Gol! O estilo dominou de biquinho, deu uma bola, isso sim, time vai avançando, que bolão! Rafael Vila pode resolver o jogo! Gol! 50 minutos, foguinho pra fazer o levantamento, bola na pequena área, confusa demais! Gol! Entrou em fome, tomou conta, que bola pro Diego Gonçalves, Rafael Navarro, pedido pro Rafael! Gol! Bola com o Graça, Oyama, Pedro Castro, Oyama, que bolou pro Marco Antônio, pintou o terceiro, triplou o goleiro, o Lucão, ele bate! Gol! E o Marco Antônio levantou um braço só, na jogada combinada, levantamento, segunda trave, Pedro Castro pra trás! Gol! O contrário também em Campinas. Maravilha, olha a chegada aí do Vila Nova de novo, toque rasteiro pelo meio! Gol! Vamos ver essa chegada do Vila novamente, aí o Cleiton, o toque rasteiro! Gol! Olha aí, vamos ver agora! Andrigo, olha só pra Matheus Ludic! Gol! É aquela finalização, acho que foi do Andrigo ali, bonito, né? Que o Jorge fez a defesa em dois tempos, olha aí o Lucão do break, escorando de cabeça! E o gol! O drible, o toque atrás, baraca, chega o Sampaio de novo dentro da área, Pimentinha faz o drible, sai do Everton, grande jogada, o toque, a cabeçada, a bola fica na pequena área, levanta! Gol! Segue insistindo mais uma vez o Brasil, o toque na frente pro Eriusson! Gol! Mais um capítulo da rivalidade dele com o Everton, rolo pro Maurício, faz o drible, cai na perna esquerda, estica no quarto! Gol! Moisés tá na bola, tentou cortar pra dentro, encara a marcação, voltou atrás, Léo bateu pro gol! Gol! Olha o Yuri Castilho ganhou, ele tem marcação dobrada, tiro pro gol, a defesa, o repote! Gol! Foi pro golpete, cortou, pé esquerdo, cortou de novo, de pé direito, levantou, olha o gol! Gol! Chega na marcação ali, o Haldinei Ítalo levantou, Hernane pegou Anderson! Marcelo, Fabiano e Chorão, Paulo Sérgio por ali também, levantou pro Fabio Alemão, veio o desvio do Felipe! Gol! Que bolão, 3 contra 2, segurou, o Marcelo tá chegando, Lucas prendeu, jogou de lado, pimpão, já tá na área, pode chutar pra trás, que bolão, veio o chute de Chubac! Gol! 49 e meio do segundo tempo, na bola Renan Gorni, cobrou, e é gol! No braço do Odivan, com autoridade... Olha o escanteio cobrado, fechadinho! Gol! Vai poder ainda brigar pelo acesso! Olha o arremate de fora! Que golaço! Vamos ver o que acontece, boa chance para o Bugri! E aí vem o levantamento, fechadinho, toque! Gol! Vai tentando brigar mais à frente, Diego Torres ajeitou, a chegada é bola, o Emerson! Gol! Sai jogando o Eduardo, tá de volta, o time cumpriu a automática no último jogo, aí o Vitória, tomando a iniciativa, que bomba, que golaço! Gol! Gol! Aí ele vai pra bola, pé direito, pé direito, toque de cabeça do Kelvin! Gol! Na Bahia, em todo o Brasil, Marcinho, autorizado, com fé no pé! Gol! Lá vem o lançamento para a área de cabeça! Gol! Leandro é o irmão dele! Lá vem a bola aqui, vem viajando para dentro da área! Gol! Jogou lá pra dentro, vem agora o cruzamento, buscando o Léo Gamalho, toque do Henrique, dividida! A bola vai entrando, impressionante! Gol! É que o Botafogo não para de acumular faltas aí, ó! Garlinhos bateu, jogou no ângulo, desvia! É o Pimentinha, domina mais uma! Boa bola, no meio, a batida, direto! Gol! Passa no meio, Léo Arthur, ele com dois! Ainda o Léo, Pimentinha, novamente bateu, direto! Gol! Gol! Boa, bola com Pimentinha! Domina Pimentinha, dentro da área, dois jogadores, atenção, olha o gol! Olha o gol! Gol! E agora a bola que lute, hein? Veio o toque de cabeça para o Della Torre, deixou cair e explodiu na trave! Veio como é quebrada a saída de bola do Guarani, exatamente por essa marcação. Olha a bola, passou, chegou no Júlio César! Gol! Traz por dentro, toca para o Regis, preparou, Regis driblou, bonito, mais um dribiquim, bola na frente! Bruno Sávio! O Bruno Sávio e o Júlio César trocam muito de lado. Vai do gol, vem o toque de cabeça! Gol! Regis, teve uma ótima atuação, bola para o Lucão, gol! Cançou! A parte dele, o torcedor, vem o Robinho, mais uma bola aérea, olha o desvio de cabeça! Gol! 36 minutos, ele na bola, pé esquerdo! Gol! Arruma mais atrás, Guilherme Bipiro, coloca na área, briga pelo meio, vem o Léo Gamalho, vem o Léo Gamalho, Léo Gamalho, Léo Gamalho! Gol! Caludo de esquerda. Série B do Campeonato Brasileiro. É Marcinho quem bate, jogou por cima no alto, desvio! Gol! Tentou mandar a bola lá na esquerda, correria do Roberto, tenta ganhar do Norberto, ganhou, tocou para trás, a batida para o gol! Gol! Ele diz que o Cruzeiro acertou mais os passes, né? Bruno, na frente, com o David, entrou na área, bateu cruzado! Gol! Daqui a pouco duas alterações do Botafogo, o Operário tenta no jogo aéreo mais uma vez, Alemão subiu, olha o Renier, e o bate-rebate! Gol! Pedro Castro, o Yama, chamando o Xay, Diego pede o cruzamento, tentativa de cabeça! Gol! Capriciando na distribuição na esquerda, Frizo pediu, bola para ele, está aí Matheus Frizo, cruzamento, na barro! Gol! Mais atrás, Tiago Alagoano, ótimo passe, é o Zé Matheus, dominou, outra vez, com o Foguinho, cruzou, olha o Tiago Alagoano! Gol! Tira dois jogadores ali na barreira, é o Camilo que bate, fechado, desvio! Gol! Cinco passos para bater, vai o Zeca, gol! Nenhuma definição, principalmente no caso da ponte, que precisa ganhar, né? Vem a bola para dentro, Zeca! Jean, cruzamento fechado, sobe para afastar o perigo, chute de longe, ela desvia, vai para o gol! Júnior Tavares, olhou para a área, descolou o cruzamento, Nilson Júnior tirou, ela ficou para o Jean Carlos, olha a chance! Vamos ter que gritar o gol, foi feita a secagem e é gol do Náutico! Oito da noite, a bola rola, já já o Juan Torres em forma, Éder Lima, descola o cruzamento! Tô no Vila, do escanteio, escanteio para o Vila Nova, bola levantada para a primeira trave, aí fez o corte, o Morato sobrou aqui atrás, a batida, pegou o desvio para o gol! Gol! Teve um fracasso no seu... Aí chegando o Nenê, do lado esquerdo, o passo por baixo, a bola finalizada, para o gol! Gol! Vamos ver a proteção aqui, Jorge, meu, opa, saiu no cabeceio, hein? A bola tentativa de cobertura para o gol! Gol! Quando ele finalizou, eu não tinha visto quem foi finalizado, opa! Opa, a chance da bola, a batida cruzada, o empate do Vila! Outro corte, mas mais um, grande jogada! Aí exagerou, botou um pouquinho mais atrás, vem o arremate de fora! Que golaço! Gol! O Romulo bateu de direita na bola, ela viajou, o goleiro ficou no meio do caminho, Léo, 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 Léo! Gol! Felipe Souto solta essa bola aqui na frente, para o Garcês, deu certa a costura, pô, pô, Lailton, bateu para o gol! 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 Olha, esticada para o Edu, Zé Matheus se manda para a área, Edu, bom corte, vem o levantamento, o Garcês! Gol! Aperta o remo, recupera, vem com o Vitor Andrade, chegou na área, bateu o cruzado, vai chegando no Neto! Gol! Exatamente. Aniversário do remo na última rodada, o Confiança, olha o chute de longe, desviou! Gol! Vai o Nenê para a bola, levantou na primeira trave, o toque! Gol! Gol! É, voltou, agora estão todas ali, ligadas. Cruzamento, a bola vai passando, a chance! Gol! Conseguiu o espaço, o Diego Tavares, lá vai ele, Diego contra a Matheus, bota a velocidade, achou o espaço, ela passa, bate para o gol! Gol! Vamos ver o Arthur, Arthur contra a César, foi para a bola, pé direito! Gol! É verdade, Marcio, é um gol que parece, vai lá Marcio. Vamos ver agora, de primeira! Gol! Talvez no fato de que o Curitiba já tenha, olha aí. Rodrigão, passe na frente, olha a chance do gol! Gol! O gol do Coxa! Escanteio! Agora vem pelo alto! Gol! Dois zagueiros, Rafael Navarro também, veja o levantamento, a bola passa, Navarro dominou, tentou girar, a bola, ficou para o Diego, bateu! Gol! Apidado, o Sancito tem furtado! O Glorioso! É campeão brasileiro da Super Série B 2021! Bruno Silva, no desarme Bruno Silva, são 3 contra 3, tocou para o Getúlio, Copete do outro lado, Getúlio! Gol! Alemão, Copete, para o Renato, nas costas do Marcial, vai chegando por cobertura! Gol! Ainda Vinícius, Renato na marcação, ele rola para trás, Javan na entrada da grande área, bate no canto! Gol! Renan Bressan na cobança, vai todo mundo para a área, Gull também está por lá, tentativa do desvio! Gol! Na jogada anterior, houve uma triangulação, olha só, vamos sair? Vamos ver o Fernando Neto, recuperação do Vitória, passou o Fabinho com uma opção pelo lado direito, David pelo lado esquerdo, Fernando, que golaço! Que golaço! Que golaço! Bola nos pés do Jean Patrick, ameaçou o cruzamento, de novo o Celsinho, levanta a cabeça, bola lá dentro, de primeira, gol! Mas para chegar lá com chance, tem que vencer. Diego Torres na cobrança, Diego de longe, defendeu, Lucas voltou, gol! Rafael Martins, Elvis para a cobrança, 7 minutos, autorizado, partiu Elvis, pé direito! Gol! Traz a bola do Arturo, amortece, olho, calibrou, vem, bola parada, vem, toca de cabeça! Gol! Nicolás! Vai pensar, cruzar, jogou no adversário, sobrou no Wellington Ney, joga curto, Giovanni! Espetacular! Espetacular! No bico da grande área, Matheus Anjos, no meio, insiste a ponte lá dentro, Leonardo, gol! E chaponte, Moisés, passe atrás, Lucas Cândido acabou de entrar, Pedrinho domina, Pedrinho Longe, longe, gol! Ciel, fica de frente, Jean Silva já dispara aqui pelo lado direito, olha o Ciel, lindo corte do Ciel na cara do gol, bateu colocado! Gol! Garotinho querendo olhar só com o olho, já autorizado, Valdívia, Valdívia, pé direito! Bateu firme no meio do gol, autorizando a cobrança, aí o levantamento, quem sobe, olha o desvio! Gol! Aqui vem o Guarani, cobrança de falta, levantamento para dentro da área, o desvio de cabeça! Gol! Ronald, baixinho, pão de bola, rápido, liso, marcou a torre com o desvio! Gol! O Havaí depende das próprias forças, cruzamento para dentro da área, não alcançou o Navarro, Carlinhos para o Navarro, na pequena área para fazer! Gol! Quase 40 do segundo tempo, bola erguida, o toque do bucão do break! Gol! Anderson Show faz o passe, a tentativa de longe! Espalma sensacional, Rafael Santos! O CSA venceu o Brasil, lá em Pelotas, vem cruzamento, na trave, voltou! E desviou no Ícaro, bateu na trave, e aí na volta! A bola chega agora para o Marco Túlio, tem Dela Torre, tem Yuri Castilho, tem Gabriel na área também! A tentativa do chute para o gol! Passou Everton Silva, o passe mais à frente, é para o Marco Túlio, chega na ponta direita, faz o cruzamento, Dela Torre! Sai Zica, sai Zica! Qual vai ser o tempo adicionado, torcedor quer jogo? Yuri Castilho vai para a cobrança, partiu, camisa 99, Yuri Castilho! Gol! Gol! Sai que fugiu o Ancarneto, escanteio para a equipe do Brusque, levantamento na pequena área, subiu de cabeça na trave, olha no tumulto! Gol! A Podia vai tentar dar o combate lá na frente, olha o cruzamento de cabeça, o Garcês! Gol! Botou no chão a Podia, se apresentou o Felipe Bastos, recebeu o Felipe, levantamento de pé direito, escorou de cabeça o Elvis, olha essa chegada! Gol! A Podia, ela sobrou para o Elvis, matou no peito, ganhou da marcação, são dois agora, ele fez o giro de novo no talento aí, o toquezinho para a chegada do Luan, pé direito na bola, bateu! Aí a sobra, só olhar para a tela! Olha o Londrina com o Zeca na direita, apenas uma marcação na grande área, cruzou, rasteira, não desviou! Gol! Vamos chegando aos 23 minutos jogados nesse primeiro tempo, Londrina 1 a 0, olha o Zeca, Lucão saiu do gol, adentro! Gol! Bola invertida com o Caprini lá do lado esquerdo, marcação do Léo Matos em cima dele, Caprini, cruzamento, gol! Mas ele chegou, e o amor dessa torcida, olha o chute! Tá na rede! 1 a 0, Vila Nova, acabou! Ricardo Marques Ribeiro apita, final de jogo no Barradão! Funcionou, veio lateral, Fabiano encara a marcação, ainda ele, leva para a linha de fundo, passe no meio, Paulo Sérgio tenta, paulo! Gol! Lucas Mendes, de novo Guedes, trabalho operário, linda jogada, Lucas, cruzamento lá dentro, toque de cabeça! Gol! Escanteio cobrado pelo Dudu, bola fechada lá dentro! Gol! O que é isto? Boa noite. 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 Boa noite.